Fala pessoal, tudo bem? Uma ótima tarde para você que está chegando junto com a gente aqui na FCF TV. A partir de agora o nosso time entra em campo para levar até você as emoções da semifinal do Campeonato Cearense Superbet 2024. Esse é o Jogo da Volta. Nós falamos ao vivo diretamente da Arena Castelão, o tempo sagrado do futebol brasileiro e mundial. O palco do espetáculo de daqui a pouquinho onde iremos acompanhar as emoções de Fortaleza e Maracanã. O jogo da ida foi 1x1 com o mando de campo da equipe do Maracanã. E hoje as duas equipes buscam a vitória para chegar à grande final do Campeonato Cearense de futebol. E eu te pergunto, amigo torcedor, amiga torcedora, quem vai encarar o Ceará? Quem vai encarar o Vozão na grande decisão? A resposta daqui a pouquinho para você na FCF TV. E você que nos acompanha de fora do Brasil, quer matar a saudade do futebol brasileiro, em especial no futebol cearense? Chega mais, chega junto com a gente, deixa o seu like, compartilha a transmissão e espera para todo mundo que estamos ao vivo com as emoções do Campeonato Cearense Superbet 2024. Você vê o torcedor aí, a torcedora, torcedor do Maracanã também chegando. O estádio aqui da Arena Castelão já tem algumas pessoas já presentes, ocupando alguns setores. Tem muita gente do lado de fora ainda para entrar, sintoma hoje de um grande jogo e de um grande público na Arena Castelão. Você tem a tomada aérea aí do estádio, você vê a tomada geral do lado de fora da Arena Castelão, palco do espetáculo, repito, de daqui a pouquinho do jogo entre Fortaleza e Maracanã. Daqui a pouquinho iremos escalar os dois times, daqui a pouquinho também iremos acompanhar, iremos conferir aquele protocolo inicial, mas antes a gente vai conferir as imagens recuperadas. Agora há pouco as duas equipes chegaram aqui à Arena Castelão, a gente vai conferir aí as imagens das duas equipes. Você vê agora o vestiário da equipe Tricolor, a equipe do Fortaleza, aí ó, a camisa do Kevin, aí já o spoiler para você, que ele vai entrar em campo daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho também iremos conferir a imagem dos atletas desembarcando aqui na Arena Castelão. Você vê aí o vestiário, agora sim a chegada da equipe Tricolor, você vê o tacrucurrão Pablo Veivoda, o Moisés também por ali, o zagueiro Tite. Lembrava que hoje o Fortaleza vem desfocado, né? Está sem o Pedro Augusto com estiramento ligamentar no cotovelo direito, está sem o Thiago Galhardo com estiramento muscular na coxa direita, e também sem o Emmanuel Briggs, que acabou aí sofrendo uma sobrecarga muscular. Você vê aí os jogadores entrando, pegando aí ao estádio, você vê o Marinho também aí ao fundo. Momento aí em que os atletas, juntamente com o técnico Juan Pablo Veivoda, você vê aí o jogador, o atleta, o Gonzalo Escobar. Vem outros atletas chegando aí ao vestiário do Fortaleza aqui na Arena Castelão. Deixa a sua mensagem, participe junto com a gente, deixa o seu like, tá? Sem o seu like é fundamental a sua presença aqui na nossa transmissão. Você vê os jogadores aí chegando, vai desembarcar na Arena Castelão. Agora você vê aí o vestiário da equipe do Maracanã. Agora há pouco também a equipe do técnico Júnior Cearense chegou aqui no estádio, já se acomodou. Você vê aí a Brasileira de Capitão, que vai pertence hoje ao atleta Igor Ribeiro. Daqui a pouquinho você vai conferir também as imagens dos jogadores chegando aqui à Arena Castelão. Te convido, repito, a deixar o seu like. Agora sim você vê os atletas desembarcando, jogadores aí descendo, o Zé Augusto, também o Igor Ribeiro, o Guilherme, todo mundo chegando aí para ocupar o seu espaço aqui na Arena Castelão. Hoje o Maracanã vem sem nenhum desfalque para enfrentar a equipe do Fortaleza. Lembrando que no jogo da ida tivemos aí o empate em 1x1 e hoje as duas equipes buscam aí a vitória. Qualquer empate de 0x0, 1x1 ou por qualquer gol de diferença, qualquer gol, há mais de dois gols, levará a decisão para os pênaltis. Então só a vitória interessa para as duas equipes. E agora há pouco a gente conferiu uma entrevista com os dois técnicos. Agora há pouco fala com a gente o Juan Pablo Voivoda e também o Júnior Cearense. Vamos começar ouvindo o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Voivoda. Temos novamente a partida, analisamos nossa efetividade, analisamos nossa criação de jogo, como sempre. Mas é uma partida onde o resultado está aberto, é uma semifinal. Temos que prepararmos a partida deste jeito e temos à frente um adversário que está nas mesmas condições. Então temos que fazer nossos comportamentos de melhor jeito que a última vez, enquanto o cara ao gol. Frente ao gol temos que ser mais efetivos e é uma realidade também. Hoje é uma atmosfera diferente do Castelão, o mando de campo do Fortaleza. Tem retornos importantes também, Pikachu, Brits, além do Kaleb ter entrado muito bem no último jogo. Como é que você encara esses pontos favoráveis para o Fortaleza hoje? Sim, temos recuperado os jogadores, a semana passada recuperamos o Kaleb. Sempre acontece algo, porque jogando cada três dias é difícil contar com todo o elenco disponível, mas por isso também temos um elenco bem em quantidade e está para solucionar estas coisas que acontecem. Você ouviu aí o técnico Rampal do Voivura falando a respeito da mudança que ele teve hoje na equipe. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para vocês, claro, são as duas equipes. Mas agora rapidamente vamos ouvir aí a palavra do técnico Júnior Cearense, que falou agora há pouco aos nossos microfones. O time chega leve, né? É o que eu falo para eles. Eles têm que desfrutar desse momento. Não pode chegar aqui tenso para jogar contra o Fortaleza, que aí fica complicado. Tem que jogar leve, a gente sabe o que tem que fazer no jogo, né? Espero que eles desfrutem bastante dessa partida para que eles possam abrir um leque de opções para eles no futuro. O último jogo e primeiro, na verdade, ficou bem aberto. Qual foi o tipo de conversa que você teve com os jogadores para talvez acertar um pouquinho a mira hoje, ajustar também e sobre penalidades. Se ocorrer, como é que está o aspecto mental do time também para essa possibilidade, né? Olha, a gente já vem treinando pênaltis desde a decisão contra o Floresta. A gente já saiu atrás no primeiro jogo. Tivemos a felicidade de reverter sem precisar ir a pênaltis. E agora, da mesma forma, a gente tem treinado bastante. Tanto é que o campo está até um buraquinho lá na marca do pênaltis de tanto treinar. A gente acredita que pode acontecer isso. Vamos batalhar para que a gente consiga classificar no jogo. Caso não, o pênaltis será decisivo e a gente está, acredito, bem treinado para essa decisão. Todos à disposição? Mesma base da última partida? Todos à disposição. E vamos com a mesma equipe. Algumas mudanças estaticamente para que a gente possa acertar. E não dar tanto espaço para o Fortaleza criar. Você ouviu, portanto, aí as palavras do técnico clínico cearense. Equipe focada, motivada e ao mesmo tempo leve para encarar hoje o tricolor do PC nessa grande decisão. Lembrando que vale vaga na final. Vamos conhecer hoje o adversário do Ceará na grande decisão do campeonato cearense. Lembrando que ontem você acompanhou com a narração do meu amigo Ido Holanda e com os comentários do Thiago Donato. A vitória do Ceará, a classificação, perdão, do Ceará sobre a equipe do Ferroviário. Você vê aí a imagem do túnel que dá acesso ao gramado. Tomada L agora nesse momento da Arena Castelão. Você vem com a gente aqui na FCF TV para acompanhar as emoções do jogo entre Fortaleza e Maracanã. Aquele protocolo judicial está sendo devidamente preparado. E agora sim, você vê em imagens aéreas, as equipes adentrando ao campo de jogo. Sinta o clima na Arena Castelão. Você vê aí o Zatelão. Os atletas entrando em campo, juntamente com as crianças. Todo mundo se posicionando aí para entrar em campo na Arena Castelão. Equipes perfiladas, vamos conferir agora a execução do Hino Nacional Brasileiro. Equipe perfiladas, vamos conferir agora a execução do Hino Nacional Brasileiro. E aí Você conferiu, portanto, a execução do Hino do Estado do Ceará. E agora sim, vamos conferir a execução do Hino Nacional Brasileiro. E aí 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 Se ouviu, portanto, a execução do Hino Nacional Brasileiro aqui na Arena Castelão. Agora aquele momento de fair play, as duas equipes vão se cumprimentar. E agora, rapidamente, vamos conhecer os protagonistas do espetáculo. Vamos conferir as escalações das duas equipes, começando com a equipe mandante. O Fortaleza Esporte Clube vem a campo no formato 4-3-3, com a seguinte escalação. O goleiro João Ricardo, camisa número 1, lateral direito do camisa número 20, dupla de zaga com o do Kusevich, camisa 3 e Tite, camisa número 4, capitão da equipe. Lateral esquerdo, o Gonzalo Escobar, camisa 33. Na volância, o Zé Weissão 17, no meio de campo temos aí o Cauã, camisa 77 e o 77, Kevin. E no ataque, os três atacantes, 11 Marinho, 21 Moisés, 9 Lucero, Fortaleza, no técnico Juan Pablo Voivoda, no esquema tático 4-3-3. Vamos agora, rapidamente, conferir a escalação da equipe do Maracanã. O Maracanã que vem a campo hoje, com o Léo Recife, camisa 12, Zé Augusto 2, Igor Ribeiro, capitão, camisa número 3, Guilherme, camisa número 13, Matheus Maranguado, camisa 62 e aí o Rogério, camisa 5. Vinícius Caminde, 22, Patuta, camisa número 10, Tite, 17, no ataque, Pio, camisa número 30 e Júnior Mandacaru, camisa número 9. O técnico é o Júnior Cearense. E a pinta é o jogo de hoje, aqui na Arena Castelão, é Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Renan Aguiar e Marconde Simão. A quarta árbitra é a Elisabeth Esmeralda. Você vê aí a sala do VAR. Hoje o VAR é comandado por Luiz César de Oliveira Magalhães, auxiliado por Nailton Oliveira e Léo Simão. O observador do VAR é o Paulo Silvio dos Santos e o Quality Manager é o Carlos Radamés Souza da Silva. Você sente aí o clima na Arena Castelão, o torcedor do Maracanã também chegando por aqui. O cumprimento aí dos treinadores, o Juan Pablo Voivoda e também o Júnior Cearense. Aquele momento de fair play. Antes de começar o jogo, a equipe se posicionando daqui a pouquinho para começar a partida. Você vê a festa bonita da torcida tricolor na Arena Castelão. Muito boa tarde para você, Matheus Landim. Prazer imenso estar comigo. Mais uma decisão e mais uma transmissão na FCF TV Internacional. Com a tua expectativa em relação a esse grande jogo entre Fortaleza e Maracanã. Prazer é todo meu, Robson. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando. A gente aqui na casa do futebol cearense, o pessoal que tá morando aqui fora do nosso país, fora aqui do Brasil. Corre de fortaleza escassa, tem aquela saudade do futebol cearense também. Já que a gente pega, vem no nosso canal de algumas movimentações. O pessoal de fora do país acompanhando aqui na casa do futebol cearense. Essa é a decisão entre Fortaleza e Maracanã. Como você já bem falou, Fortaleza e Maracanã que empadaram na última partida pelo jogo de ida em 1x1 aqui mesmo na Arena Castelão. E agora no jogo de volta só avança pelo tempo normal quem vencer. Qualquer empate leva a partida para a decisão de pênaltis. Fortaleza que vem já de uma decisão de pênaltis. Aqui no meio da semana venceu a equipe do Retro pela Copa do Brasil nas penalidades. O jogo no tempo normal foi 0x0. E o Maracanã que o técnico júnior cearense nas entrevistas, na entrevistante da partida já falou, treinamos tanto pênaltis que deixamos até um buraco ali no gramado do Almir Dutra. O estádio lá da cidade de Maracanã. E o Fortaleza que tem algumas baixas, mas que tem o plantel praticamente completo para essa partida. A gente lembra que um dos desfoques até de conhecimento da gente foi justamente do Pedro Augusto, que ele levou uma queda bem complicada ali no jogo contra a equipe do Retro e acabou machucando ali o cotovelo no momento que a gente respeita em um minuto de silêncio. E homenagem a Anísio Ribeiro, torcedor tricolor, sendo homenageado aqui na Arena Castelão. Você vê aí aquele momento que antecede o jogo. Vai começar o jogo aqui na Arena com saída de bola para a equipe do Fortaleza. Autoriza, amassado de Lula Henrique. Bola em jogo, é hora do show na FCF TV Internacional. Você nos quatro cantos do mundo acompanhando o futebol cearense, matando a saudade do futebol brasileiro, especial do campeonato cearense. Bola em jogo para você, Fortaleza e Maracanã. Vale e vaga na final do campeonato cearense, o Superbet 2024. E desde já, eu convido você a passar para a transmissão junto comigo. Faça a transmissão junto com a gente, manda seu palpite, deixe seu comentário. Vem chegar do Leão pela direita, bolo, toque de calcanhar. Avança o Kevin, cruzamento feito. A bola passa e vai embora pela linha de fundo. O Lula Henrique estava chegando por lá para conferir. Mais uma vez, vence para você. Cruzamento vindo da direita, o Kevin bateu para o gol. A bola passa ali à direita do goleiro Léo Recife. O Fortaleza chegou aí dando o seu primeiro cartão de visitas, Matheus Landim. Exatamente, mostrando que pode ser a tônica da partida. O equipe do Maracanã, até por conta das suas limitações técnicas, entre as duas equipes, a tendência é jogar um pouquinho mais recuado. E o Fortaleza, faltado para o ataque, assim, ficou bem na primeira partida entre essas duas equipes. O Maracanã abriu para cá primeiro, ali para o Guilherme, para o Flagueiro Guilherme, mas foi o domínio do Fortaleza. Segura que lá vemos o Elison, cruzamento feito. Tentou o passe com o Kevin no bate-rebate. Se deu bem ali o camisa 5, Rogério, que manda a bola para longe. Prossiga, Matheus Rodin. E o Fortaleza, que apesar do domínio da partida passada, acabou pecando muito na finalização da partida do Flagueiro. E agora espera aí o Juan Pablo Roivão, da torcida do Fortaleza, que essa partida tenha melhorado desde aquela partida contra o Maracanã. Teve também a partida contra o Beto, que foram 22 chutes a gol. Mas somente 5 desses chutes foram, de fato, na direção do gol, ali defendido pela equipe do Retro, na partida da Copa do Brasil no meio de semana. Então é uma situação já de conhecimento que foi boa, de tentar arrumar. E vem chegando agora o Kevin, vai para sempre na marcação, marcou pressão na saída de bola. A bola passa pela linha de fundo, bateu por último ali no Kevin, foi para fora, tiro de meta a favor da equipe do Maracanã. Como eu ia dizendo agora há pouco, eu te convido a participar e fazer outras mesmas junto com a gente. Envie a sua mensagem no nosso chat, youtube.com.br. Deixa a sua mensagem, deixa o seu like, fala para quem você vai torcer, fala para quem você vai secar. Eu convido a você, torcedor do Tricolor, você, torcedor do Maracanã, você, torcedor do Ceará também, que está secando o Fortaleza hoje, torcedor do Maracanã. Independente de quem você vai torcer, manda a sua mensagem também, deixa o seu like, deixa a sua mensagem, manda o seu palpite também, ao longo da nossa transmissão, a gente vai procurar ler as mensagens para você. Aproveita, tá, e deixa o seu like, se inscreva no canal, clica no sininho. Tô vendo aqui, ó, que estamos por enquanto com 19 likes e 199 pessoas simultâneas acompanhando a transmissão. Então deixa aí o seu like, tá, espalha para geral, compartilha o link e vem com a gente aí espalhar as emoções do Campeonato Cearense para todo mundo. lateral ali a favor da equipe do Maracanã, 3 minutos de partida. Há uns poucos, a nação Tricolor vai chegando aqui, Arena Castelão, alguns espaços estão sendo ocupados nesse momento aqui na Arena. Daqui a pouquinho tem mensagem, daqui a pouquinho manda os alôs, o Gafimão está acompanhando o futebol na FCF TV. Toca a bola no meio, como Zé Wadlson, vem para cima da marcação, boa bola enfiada na direita, vem chegando por ali o Marinho, foi para o mano a mano, se quiser pode fazer o passe, esse nível da marcação, tocou no meio para o Kevin, tentou o passe com o Nudu, acabou recuperando a posse de bola no campo defensivo ali o Rogério. Fez o passe na esquerda agora, está no chão ali sentindo o Marinho, hein? Acabou ali não conseguindo evitar a saída de bola e está sentindo bastante ali o Marinho. Vai ser chamado ali o atendimento médico, inclusive. Vamos conferir o lance mais uma vez, ó. O Marinho foi pré-dividida, acabou ali sentindo... Vamos ver mais uma vez por outro ângulo o lance, ó. Acabou ali caindo de mau jeito, colocou ali a mão na parte posterior ali da... da perna esquerda, ô Matheus Landim. Exatamente, já chama atenção porque volta ali da pontuilha, a hora ele passa a mão ali no joelho, na parte de trás, sempre tem aquela preocupação, né, com os ligamentos para o joelho, que é um tipo de lesão que costuma acabar com a temporada do atleta, e fica a expectativa para que esteja tudo bem com o Marinho. Pela imagem, ele não parece ter virado o pé, não parece ter dado nenhum tipo de forção no joelho, acabei aí, ele já se levantou, já está tudo bem com ele, então a gente mostra aí para que esteja tudo bem aí com o atleta Marinho. Vem chegando agora aqui pelo Fortaleza, deixou o passe ali, acabou interceptando na hora H o Matheus Maranguapi. Foi para o Manamana e o Dudu. Agora quem vai para o Manamana é o glorioso Marinho contra o Matheus Maranguapi. Boa chegada agora na direita. O Lucero estava chegando por ali, ó, posse de bola agora com a equipe do Maracanã. Tem a pressa para a marcação por ali, o Peixinha. Tentou o passe no meio, recupera a posse de bola no campo defensivo, que é o Tite. Tem o campo inteiro à sua frente, boa bola enfiada no meio, vem chegando o Kevin, pode arriscar a batida pelo gol. Acabou sendo interceptado, tentou a chegada mais uma vez, acabou sendo atingido, acabou indo ao chão ali o Kevin. Mas a vida continua aqui na Arena Castelão. 5 minutos e 20, o Kevin está no chão, vem chegando por ali o Dudu. Está parado ali o jogo. Coloca ali a mão sobre a cabeça o Kevin Andrade, Matheus Landim. Está sentindo ali o garoto. É porque ele colocou ali, para continuar o domínio dele, ele foi tentar colocar a cabeça na bola, exagerando a equipe do Maracanã, foi o Guilherme, porque chegando ali, ele rasgou ali, tirou a bola. Só que parece ter pegado ainda na cabeça do Kevin também, e até pelo protocolo, né? O jogo tem que parar, para ter o atendimento aí, o atleta, o Kevin Andrade, para ver se tudo bem com ele. Foi um jogo ali na região da cabeça, mas aparentemente, tudo certo ali com ele. Nenhuma maldade também do Guilherme, né? Ele estava apenas afastando ali a bola, o coach. Tanto que o jogo já prossegue de maneira normal. E o Marcelo já começou ali o jogo com bola no chão. Daqui a pouquinho eu leio as mensagens da turma, tá? Por favor, não vão embora não. Enxergando agora para o fundo da equipe do Fortaleza, está parado o jogo. Não vale mais nada, é lateral a favor da equipe do Maracanã. Pode ser agora, deixa eu mandar um abraço para o Felipe Diogo, acompanhando a gente. Mandando um alô para os leões da Itaitinga. Felipe, José e Amanda, diretamente de Portugal. É o Lion, um abraço para vocês. O Alex Skorff, acompanhando a gente, diretamente de Coimbra, lá em Portugal. Enquanto você vê aí, o Escobar dentro da vitória sede de bola, acabou não conseguindo. O Thiago Laranjeira, é cearense, morava no bairro Benfica. Sente muita falta do Fortaleza e está no Castelão. E também está no Castelão. E agora ele está acompanhando a gente, diretamente do Castelo Branco. Em Portugal, acompanhando o Fortaleza. Um abraço para... Obrigado, ABCFTV, pela transmissão. Eu que agradeço, Thiago. Obrigado a você por acompanhar a nossa transmissão aqui do YouTube. O John Lucas está por aqui, dizendo, só que o Leão. O Wesley Alves acompanhando a gente. Dizendo, cura o narrador, bora trabalhar. Mandou um alô aí para mim e para a minha esposa Wesley e Ediane. Estou sendo pela vitória do Maracanã. Um abraço para vocês, estamos juntos. O Vinícius Sabor está por aqui. Um abraço para o Pedro Galalau, diretamente de Salamão. Manca, na Espanha. Um abraço para a ti. O Márcio Cordeiro está por aqui, está sendo para o Vozão. Já está no clima da final, né? E também secando o Fortaleza. Está no chão ali o atleta, camisa número 30 do Maracanã. O Piu. Derrubaram ali o Piu. Está no chão. E recomeça ali o jogo. A equipe do Maracanã. Um abraço para a Richelle. E Regis acompanhando a gente. Um alô para o Pedro, lá de Londres, acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. Ítalo Costa. Um alô aqui de Bruxelas, na Bélgica. Ítalo, Jéssica e Geralda. Estamos juntos. E lá vem o Zé Welleson. Encara a marcação. Boa chegada na esquerda. Pode pintar a batida para o gol. Para fora. Chegou bem o Moisés no campo de ataque. Mais uma besança para você. O Zé Welleson em posição legal. Viu ali sozinho na frente. O Moisés respirou fundo e cheio o pé. A bola foi muito forte. Foi para fora pela linha de fundo. Quase, quase o primeiro gol do Fortaleza. Matheus Andim. Exatamente. Viu hoje o Zé Welleson. Ele roubou a bola ali no meio de campo. Fez a progressão de outra. Viu ali a movimentação do Moisés chegando pela porta esquerda. Ele fez o lançamento. O Moisés vive de marcação. Mas aí o pronto. O que a tripulou. Acabou o jogador no capítulo. O Moisés tem. O Moisés está pronto. Está pronto com ele desde que ele chegou. Ele não apresentou o futebol que ele ficou para apresentar. E o Moisés. O Moisés está pronto com o distanção de oportunidade. Logo aos 8 minutos desse primeiro tempo. Vem esperando na tônica da partida. Que o Fortaleza faz uma marcação mais alta. Marca dentro da defesa da equipe do Maracanã. Tem conseguido roubar as bolas. O Maracanã vai ter dificuldade. Mas agora é o Maracanã que vem chegando para a direita. E vinha chegando. Vinha avançando por ali. Mas fez o corte. Está legal da pessoa da equipe do Fortaleza. Foi para o mano a mano. Está no chão ali. O Escobar. O jogo está parado. Com posse de bola a favor da equipe do Fortaleza. Está no chão também por ali. Eu acho que é o camisa número 17. O Tertinha. Ele mesmo. Acabou ali sentindo. Coloca a mão sobre a parte posterior ali da perna esquerda. Você vê o lance mais uma vez. Na dividida com o Zé Wellison. Enquanto isso. Deixa eu mandar um abraço para quem está acompanhando a gente. O Dedom. Mandando um abraço para o Davi. Para o João. Para a Vivi. Para o Marcelo. E Kuk. Diretamente lá do Canadá. Nosso Matheus Landim está por aqui também. Na transmissão também está no nosso chat. O João Mendes. Diretamente da Flora. Está saindo para o Fortaleza. O... Deixa eu ver aqui o outro. Oliveirazim. Manda um salve. Meu nome é Joshua. Minha família e eu estamos assistindo aqui de Leiria em Portugal. Um abraço para vocês. Estamos juntos. O Wesley Alves mandando um abraço para a torcida do Leão no PC. O Flávio Carvalho mandando um alô para o seu pai. O Valério. Para o seu irmão Vitor. Estava diretamente em Detroit, nos Estados Unidos. Um abraço para vocês. A Divânia Freitas. Manda um alô para mim. Estamos em Portugal. Um abraço para você. Estamos juntos. Obrigado pela audiência. Agora tem escanteio a favor da equipe de Fortaleza. Daqui a pouquinho eu continuo participando. Continuo lendo as mensagens da nossa torna. Diretamente no nosso chat. Ameaçou ali fazer o cruzamento. O Marinho. Você vê o banco de reservas da equipe do Maracanã. Escanteio o cobrado. Foi um levantamento para a área. Fez o corte na Uragal. O defensor. Tentou ali avançar agora a equipe do Fortaleza. Foi para a disputa ali. O camisão número 3 e o Kusevich. Acabou recuperando a posse de bola no campo defensivo. O Teixinha. Apedindo bola. Apareceu aqui na esquerda. Está no chão ali o Jônio Mandacaru. Na dividida ali com o Dudu. O Zé Welleson, perdão. Recomeça ali o jogo Rogério. No jogo da ida, repito, foi 1x1. Comando de campo para a equipe do Maracanã. Hoje só a vitória interessa para as duas equipes. Qualquer empate leva a decisão para os pênaltis. O jogo promete aí. Esse emocionante está o fim. Marca a pressão. Sai de bola por ali o Lucero. Na marcação ofensiva. Recomeça o jogo ali. Na direita. Dudu. Encarna a marcação. Se quiser pode fazer o passo lá na frente. Onde está o Kevin. Prefiro recuar. Devolveu com o Zé Welleson. De bola ali à frente. O Escobar. Prefere o toque no meio para a Tite. Abriu ali na esquerda. Para o Gonçalo Escobar. Apareceu ali no meio. Como opção o Moisés. Prefere devolver com o Tite. Devolve ali. No campo defensivo. Concurse o Cervite. O Cervite no meio. Cruzar o Welleson. Troca passes de pé em pé por ali. A equipe tricolor. Tite avança. Passe no meio. Deu de graça para o adversário. Avança em direção. Campo de ataque por ali. O Pio. Encarna a marcação. Boa chegada lá na direita. Foi para o Manamano. Avança por ali o Rogério. Encarna a marcação. Invadiu a área. Vai para o fundo. Cruzamento feito. Foi lá o Zé Welleson. Vai fazer o corte no rebote. João Ricardo foi lá para fazer a defesa. Pela primeira vez no ataque. A equipe do Maracanã chegou. Meu caro Matheus Andim. Exatamente. Jogada rápida pela direita. De contra-ataque. A equipe do Maracanã foi chegando. O passe foi feito ali. Na direção. Me pareceu ali o Júnior Mandacaru. Que vinha na progressão. Também viu chegando ali o testinho. E aí. Tinha a opção de fazer o passe. Ali para o Vinícius Cantinho. O Ndé preferiram fazer o arremate. O João Ricardo defendeu. E o próprio Vinícius Cantinho. O Ndé tentou ali no rebote. Venceu o goleiro da equipe Tricolor. Mas ficou melhor para o João Ricardo. O goleiro da equipe de Fortaleza. Conseguiu evitar o que poderia ser o primeiro gol da partida. Um abraço para a Divânia Freitas acompanhando a gente lá em Portugal. Um abraço para o Vitor Bala. Diretamente da Arábia. Acompanhando a gente. Dizendo. Bora Leão. Um abraço para o John Clássio. Acompanhando a gente. Diretamente de London, no Canadá. Abraçando também ao Márcio Cordeiro. Diretamente da Califórnia. Torcedor do Ceará. Acompanhando a gente. Luiz Braga. Diretamente de Braga. Lá em Portugal. Um abraço também para quem está chegando junto com a gente nos quatro cantos do planeta. O Play Canito. Mandando um abraço para o Thiago Laranjeira. O LM Sports acompanhando a gente diretamente lá de Lima, no Peru. Leonardo Marques acompanhando a gente. O Fernando Galdêncio. Um abraço para o Fernando. E para a Vanice. Estão em Lisboa. Bora Leão. Um abraço para vocês. Um abraço para o Juarez acompanhando a gente lá de Estareira, lá em Portugal. Torcendo também para o Fortaleza. E vem chegando no ataque. Se quiser pode fazer o cruzamento. Leão avança em direção ao campo de ataque. E vem chegando com o Luceiro. Não conseguiu alcançar. A bola foi para fora. Pela linha de fundo. Tiro de meta a favor da equipe do Maracanã. Um abraço para o Aldo Costa acompanhando a gente. Para o nosso amigo Acrape Capoeira. Você viu o lance mais uma vez aí. Torcendo para o Maracanã. Para ele vai sair dois razares para o Maracanã. Um salve para o Diego Costa acompanhando a gente lá em Frankfurt, na Alemanha. Um abraço para o Júnior e para o Cauã. Diretamente de Aveiro, lá em Portugal. Você viu mais uma vez o lance da defesa ali do João Ricardo. 14, quase 15 nesse primeiro tempo. O Colô vem avançando em direção ao campo de ataque. Mas quem tem o domínio de bola no campo defensivo é a equipe do Maracanã. Que avança agora com o Matheus Maranguapi. Devolveu ali com o Tertinha. Tertinha no meio ali. Para o Vinícius Canindé. Recua de novo e devolve para o Canindé. Trabalha, passa no meio. Vem marcando pressão na marcação ofensiva. O Zé Wellison. A bola foi muito forte, lateral ali. A favor da equipe do Fortaleza. Um abraço para o Guilherme Mesquita, lá de Eusebio Rios, na Califórnia. Tamo junto. O Samuel Ponte está por aqui. De Portugal. Diego Costa está por aqui. Todo mundo chegando, participando junto com a gente. Obrigado demais pelo carinho da audiência. Obrigado pela companhia. Um abraço para o nosso amigo Rafael Freitas. Um abraço para a sua tia. Diretamente lá na Flórida. Trabalha, passa pelo meio ali. O Curser Vite. 15 minutos, primeiro tempo. Por enquanto, 0x0. Esse placar, por enquanto, está levando a decisão para os pênaltis. E você que está em casa. Quem vai vencer esse jogo? Vai ser no tempo normal. Vai ser no pênalti. Quem vai avançar é o Fortaleza. Vamos ter Clássico Rei na final. Teremos Maracanã e Serra na final. Mande o seu palpite. Entra a ajuda conosco. Troca passes no meio. Vem chegando o Kevin. De fora! A bola passa com o perigo. Vai por cima do Léo Recife. Cauã, rapaz, vinha chegando. Mais uma vez, vamos dizer para você. O Cauã recebeu. Encheu o pé. A bola foi por cima ali. Do Léo Recife, que ficou ali torcendo para a bola. sair pela linha de fundo, Matheus Landin. Exatamente. O Cauã recebeu ali próximo da entrada da área. Ele olhou rapidinho. Viu que não tinha opções ali para fazer o passe. Ele preferiu experimentar ali de fora da área. Para ver como é que está a pontaria. Para testar também o Léo Recife. Mas ele acabou pegando muito embaixo da bola. Jogando com o alto. O Stroll. Fazendo ali o arremate. Foi muito perigo para a meta defendida pelo goleiro Léo Recife. Dudu. Levanta ali a cabeça. Busca espaço ali. O lateral de dentro do Fortaleza. Pensa agora no meio com o Zé Welleson. Troca passes ali agora com o Marinho. Tem três em cima. Se livrou do primeiro. Não conseguiu passar ali para o segundo, que é o Testinha. Boa, boa. Enfiada no meio. Vem chegando agora por ali. O Vinícius Canindé está parado o jogo. Está marcado a falta. Está marcado a falta. E ficou na bronca o Zé Welleson, Matheus Andim. Exatamente. Ele está falando. Não é nem reclamando com essa chegada. Mas ele está reclamando de outro jogador da equipe do Maracanã. Que está usando muito o jogo das chegadas. E pedindo para que o Marcelo de Lima Henrique fique atento para essa situação também. Para eventualmente subir um cartão para cima de uma peta da equipe do Maracanã. E lá vem o Moisés subindo a ladeira pela esquerda. Vem para cima da marcação. O primeiro já foi. Invadiu a área. Tentou ali o passe com o Dulceiro. Recupera Moisés. Foi para o mano a mano ali o Kevin. Mas espantou o perigo no Aragalo, defensor da equipe do Maracanã. Quase se atrapalhou por ali o Dudu junto com o Zé Welleson. Fez o passe na esquerda ali. O Calambo. A bola com o Moisés. Recupera a poste de bola no campo defensivo da equipe do Maracanã. Tentou trocar passe de novo. Olha o Kevin chegando no ataque. Encheu o pé. Para fora. De novo. O Leão chega no ataque. Mais uma vez para você. Boa recuperação de bola do Cauã. Docou para a Kevin. Encheu o pé. A bola passa ali à direita do Léo Recife. Vamos conferir esse teve desvio. Teve um leve desvio na pontinha dos dedos do Léo Recife. Fé escanteio para o Fortaleza. Daqui a pouquinho o cara ouviu o Matheus Landinco. Agora o torcedor começa a se animar. O torcedor fica de pé aqui na Arena Castelão. Vem escanteio agora para a equipe Tricolor. Vai para a bola o Marinho. Respira fundo o Marinho. Está na marcação defensiva o Matheus Maranguape. Todo mundo na pique na área. Parte o Marinho. Vem levantamento para a área. Fechado. Vem chegando por ali o Cussefite. Mas espantou o perigo na Uragal o Guilherme. Avança pela direita por ali o Dudu. Se quiser pode arriscar a batida. Encheu o pé. Cruzamento feito. Toque de cabeça do Moisés. Tem rebote com o Kevin. Dominou. Clareou. Bateu. Tem rebote na esquerda com o Moisés. Segue de novo com o Lucero. Gol! Do Fortaleza! Lucero! Lucero! Camisa número 9. Aos 18 minutos do primeiro tempo. Para levantar a festa. O torcedor Tricolor aqui na Arena Castelão. Vibra comemora. Faz a festa. Mais uma vez. Moço para você. O Kevin encheu o pé. A bola bateu no meio do caminho. O Moisés fez o cruzamento. A bola resvolta na zaga. E o Lucero estava lá. Para colocar a bola para o fundo do gol. E abriu o placar para o Fortaleza. Na semifinal do Campeonato Cearense. Um para o Fortaleza. Zero para o Maracanã. Matheus Landim. E o Fortaleza de tanto martelar. Seguiu ali no seu campo de ataque. Fazendo pressão. E agora. Um verdadeiro bate e rebate. Dentro ali da pequena área da equipe do Maracanã. Na última bola. O Moisés tentou fazer um chute. Acabou sendo travado pela defesa da equipe do Maracanã. Foi o que apareceu o Guilherme. Que vinha chegando ali. E ali a bola acabou sobrando. Para o Lucero fazer o gol. Fazendo ali um a zero para a equipe do Fortaleza. Mas claro. O gol está sendo checado. O lance todo está sendo checado. Ainda pelo ato de vídeo. Para ver se não teve nenhuma situação irregular. No gol da equipe do Fortaleza. Se fosse para ter uma posição de impedimento. Não seria nem do Lucero. Porque o Lucero em si estava em posição legal. Mas ali na origem do lance. O primeiro passo que foi feito para dentro da área. Estão checando ali para ver. E também naquele bate e rebate. É o bate e rebate. Talvez não teve nenhuma bola na mão também. A gente lembra que por mais que seja sem intenção. Por mais qualquer que seja situação. Se houver uma situação da bola batendo. E algum atleta com Fortaleza. Ali no lance de ataque. O lance acaba sendo invalidado. E aí está fazendo a checagem aí do ato de vídeo. A gente lembra que está com o César Magalhães ali como ato de vídeo. Auxiliado pelo Naito Oliveira e pelo Naito Simão. E a gente fica aí na expectativa. Pela confirmação ou não do lance. A gente fica na guarda da confirmação. Lembrando que o ato de vídeo hoje é o Luiz César de Oliveira Magalhães. Está conversando aí com o árbitro Marcelo de Demenrique. E vamos conferir de fato qual será a decisão final. Se o gol será validado ou não. Enquanto isso você participa junto com a gente. Manda sua mensagem. Deixa eu mandar um abraço para o ER. Acompanhando a gente. E um abraço também para o nosso amigo Roberto Van Mello. Estamos ligados diretamente lá de Senegal. Mandando um abraço para o seu amigo Erasmo. Tocando para o Maracanã. Um abraço para você. Estamos juntos. Estamos no aguardo. O torcedor fica ansioso aqui na Arena Castelão. Esperando a decisão final aí do árbitro Marcelo de Demenrique. A gente fica no aguardo. Vamos conferir se ele vai checar alguma coisa no monitor também, né Matheus? Exatamente. Acho que não seria mais uma situação de checagem no monitor. Somente se fosse uma situação mais saudosa. E havia apresentado a interpretação do Marcelo de Demenrique. Uma situação de impedimento. Ou situações assim. Não precisa dar a conferência do Marcelo de Demenrique. Se o próprio aprivido teria a autoridade para inventar o lance. Mas fica na expectativa. São três minutos de paralisação para a checagem desse lance que deu para a equipe do Fortaleza. Está conversando ainda o Marcelo de Demenrique com o César Magalhães. Com o ato de vídeo. E a gente fica na expectativa. A gente, os jogadores do Fortaleza. E os jogadores do Maracanã. Vou sair todo mundo presente na Arena Castelão. E também acompanhando aqui a nossa transmissão de maneira internacional. 22 minutos do primeiro tempo. Estamos no aguardo da decisão do árbitro de vídeo, o Luiz César de Oliveira Magalhães. Ele vai repassar o resultado final para o árbitro Marcelo de Demenrique. O lance continua em revisão aqui na Arena Castelão. O torcedor fica no aguardo. Fica na expectativa. Alguns começam a perder a paciência também, mas faz parte, né? Faz parte do emocional ali da partida. Você vê ali o Gonçalo Escobar, o Tite. Também dá para ali o Kusevich, o Kevin. Você vê ali no detalhe aí o Lucero, que foi o autor do gol. Todo mundo na expectativa da decisão final do árbitro Marcelo de Demenrique. Você vê aí a turma conversando. Não aguardo aí da decisão final. Você vem com a gente aqui na FFTV Nacional acompanhando as emoções da semifinal entre Fortaleza e Maracanã. Você fica ligado junto com a gente. Aproveita, ó. Enquanto a turma decide se vai ter gol ou não, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Vem junto com a gente nessa transmissão. Chamou ou falou, Matheus Randinho? Estava checando aqui na nossa imagem. Eu acho que o lance que deve estar gerando dúvida para a equipe de vídeo. No cruzamento do Dudu, o primeiro lance, quando a bola foi jogada ali para a área, a bola resvalou ali na cabeça que apareceu o Kusevich. Na primeira temporada de cruzamento, a bola desfiou no Kusevich e acabou indo na direção do Moisés e desfiou a bola para trás para a jogada recomeçar. Nesse cruzamento, o Kusevich toca na bola e gera um novo lance, porque estaríamos checando na impossibilidade de impedimento justamente. E justamente nesse lance, eu acho que o Moisés estaria impedido, nesse cruzamento, nesse visível de cabeça do Kusevich, pela direção do Moisés. E aí acho que o Moisés estava em função do impedimento ainda no primeiro cruzamento, antes, a bola foi jogada mais uma vez na área para a conclusão do lance. E aí, de fato, a gente tem a confirmação. Então temos a confirmação, o gol do Fortaleza anulado por impedimento. Então, segue o jogo, a vida continua 0x0. Nada definido aqui na Arena Castelão, Matheus Landim. Nada definido. Acho que a situação pode ter sido essa, de impedimento ali do Moisés, ali no primeiro cruzamento. mas mostrou que o Fortaleza estava de maneira ofensiva naquele começo de partida, mas tem que ver como vai reagir agora, com esses cinco minutos de paralisação, que acaba quebrando um pouco o ritmo da partida, que era um ritmo do Fortaleza e do ataque. O Maracanã jogando mais no contra-ataque, jogando de maneira mais retraída. O Fortaleza segue com mais posse de bola e tentando passar por essa defesa da equipe do Maracanã. 25 minutos, primeiro tempo, por enquanto, 0x0, aqui na Arena Castelão. Vamos chamar um abraço para o Zé Ítalo, acompanhando a gente. Um abraço para o Ítalo e para a Thalita, lá em Alfarrão, lá em Portugal, acompanhando a gente. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. O Erasmo Júnior, um abraço para o Diego e para o Marco, diretamente de Hotel Parque, em Mondovi, na Itália. Estamos juntos, obrigado pela audiência. Ó, temos aí 40 likes, tá? 40 likes. Dá para a gente chegar em 50, turma. Deixa o seu like aí, interaja, participe junto com a gente. Sem vocês, a nossa transmissão não é a mesma coisa. Boa bola enfiada na direita, havia chegando por ali, fez o Costa Naragal, o Matheus Maranguape, encheu o pé ali, o Marinho. A bola foi muito longe, tentou evitar a seda de bola ali. O Moisés, a bola foi muito forte, em Materaba a favor da equipe do Maracanã. Um abraço. Pois não. E aí, chegando aqui à imagem, né, da conclusão do César Margalhães e dos seus auxiliares ali na mesa do VAR, o lance foi anulado por impedimento, foi já no cruzamento do Dudu, o Kussevich, que cabeceou a bola, estava em posição irregular. Mas foi uma situação ali de centímetros, porém, estava em posição de impedimento ali, o Kussevich. Perfeito. Então, o lance devidamente anulado aqui na área na Castelão. Zero a zero, a vida continua aqui na área na Castelão. Vem chegando agora o Marinho, vem para cima, boa bola enfiada na direita, com o Dudu, tentou fazer o cruzamento ali, mas fez o corte na hora, galvo, testinha. A bola foi para fora, lateral já cobrada pela equipe do Fortaleza. 26, quase 27 minutos nesse primeiro tempo aqui na área na Castelão. Tentou o cruzamento, o Kussevich tira de cabeça o defensor, avança por ali, foi filmando a mão no Zé Welleson, recupera, mata no peito, coloca na grama ali o Cauã. Devolve ali com o Tite. Tite na esquerda para Gonçalo Escobar. Escobar para Moisés. Moisés para Escobar. Escobar ali no meio, para Kussevich. Encarou a marcação, fez o passe na direita ali, com o Zé Welleson. Troca passe de pé em pé. Você que está chegando, continua mandando sua mensagem, deixa o seu like, tá? Vem chegando agora o Moisés. Encarou a marcação, invadiu a área, tentou ali fazer o cruzamento, prendeu demais a bola. Continua vivo na pequena área, recupera o domínio no campo da defensiva, sai jogando por ali o Rogério. O Rogério fez o passe na direita. Disparou por ali, correu mais que notícia ruim. Tem dois a marcação. Tentou ali o cruzamento, fez o corte na Uragala. E o Tite tentou evitar saída de bola, acabou escorregando por ali. Escanteio a favor da equipe do Maracanã, Matheus Andim. Exatamente. Mais uma vez, o contra-ataque da equipe do Maracanã é pelo setor direito de ataque, ali, correndo, ali tem o Zé Augusto e tem o Teixinha, que faz essa ligação ali pela direita. O cruzamento estava buscando justamente ali o Júnior Mandacaru, mas acabou interceptando ali no passe o Tite. Ele até tentou afastar ali para a bola não sair para escanteio, mas não conseguiu. Vai ser escanteio para a equipe do Maracanã. E o Pio está lá na cobrança. Olha lá o Pio na cobrança do escanteio. O Pio, que é o homem da bola parada. Respira fundo, se prepara para a cobrança do escanteio. Você e todo mundo acompanhando a gente. Ligado pela audiência, pelo carinho. A parada do jogo, agora sim. Vai autorizar a cobrança do escanteio o árbitro Machado de Leymarrique. Respira fundo, Pio. Vem levantamento para a área. Tem rebote no meio. A bola continua viva em cima da marcação. Contra a golpe agora com o Moisés. Boa bola nesse momento com o Kevin. Disparou. Tem o campo inteiro à sua frente. Levanta a cabeça. Busca o espaço. Se quiser pode vai riscar o chute para o gol. Para fora. Para fora esse chute do Kevin. Vinha chegando mais uma vez no ataque. Mais uma vez, vamos ver para você. Ameaçou ali chutar. Respirou fundo. Clareou. Enchou o pé. A bola foi para fora pela linha de fundo. Mais uma vez para o outro ângulo. Tirambaço ali do Kevin. Quase, quase tirou tinta ali da trave. Vamos ver o lance mais uma vez. A bola bateu no rosto do Marinho. Ficou até desnorteado com uma pancada dessa. Viu, Matheus Andi? Bem sim. Os jogadores do Maracanã estavam até pedindo pênalti. Na possibilidade da bola ter pegado no braço ali do Marinho. Mas na repetição a gente vê ali. Que foi realmente no rosto do atacante do Fortaleza. E ali nessa chegada. Não sei se foi a melhor das opções ali. Porque Kevin. Ele deitar esse chute fora da área. Foi um chute perigoso. Gerou perigo ali para a meta do meu resquivo. Mas quem é o que passa ali. Tanto o Moisés quanto o Rosteiro. Isso aí pega o Fortaleza. E lá vem o Marinho. Um ataque. Devolve ali com o Dudu. Zé Watson fez o levantamento para a área. Tira de cabeça ali o defensor que é o Zé Augusto. Encara a marcação ali. O Kevin foi para o mano a mano. Acabou estando bem por ali o Pio. Fez o passe no meio. Fez ali o giro para o Júlio Mandacaru. Foi para o mano a mano ali contra o Kussevich. O jogo está parado. O poste de bola para a equipe do Maracanã. Já ultrapassamos a marca de meia hora de partida. Eu te convido a deixar o seu like. Interaja. Participe junto com a gente. Sem você. A nossa transmissão não é a mesma coisa. Deixa o seu like. Interaja. Participe. Já temos 61 likes. Dá para chegar nos 70. Temos aí 3 anos simultâneos. Se cada um deixar o seu like. Mais pessoas serão alcançadas pelo nosso trabalho. E muita gente irá também acompanhar a transmissão. Junto com a equipe da FCF TV Internacional. Enquanto isso. Manda sua mensagem. Esquecer de vocês não. Daqui a pouquinho. Assim que o jogo der uma acalmada. A gente vai ler as mensagens de vocês aqui. No nosso chat. Agora vem chegando o Dudu. Troca passes no meio. Tentou ali. A bola enfiada para o Moisés. Foi muito forte. Deixa sair por ali o Zé Augusto. O lateral. A favor da equipe do Maracanã. 31 minutos de jogo. Como é que está o jogo até aqui. Bateu Zandim. O jogo segue com Fortaleza. Com mais posse de bola. E tendo os mesmos problemas. Que a gente viu na partida de ida. Contra o Maracanã. Fortaleza cria algumas oportunidades. Interessantes ali. De ataque. Mas não consegue concluir. Não consegue a melhor conclusão. Para fazer essa bola entrar na rede. Como foi do mesmo jeito. Contra a equipe do Retro. Pela Copa do Brasil. Fortaleza também criou inúmeras oportunidades. Mas está faltando mais capricho. Na finalização. E o Maracanã. Que vai jogando de maneira retraída. Buscando ali o contra-ataque. Quando tem a bola. Consegue oferecer perigo. Consegue. Chegar de maneira perigosa. Principalmente ali pela direita. Com o Teixinha. Chegando ali na velocidade. O Maracanã. Que em três oportunidades. Conseguiu gerar esse perigo. E Fortaleza. Que tem mais posse de bola. Mas não está conseguindo. Ser efetivo com essa posse de bola. E com esses lances. E aproveitando. A gente está tendo também. Jogos pela segunda divisão. Do campeonato cearense. Se que a bola parar. Dá uma passada para os placardos. Aqui na segunda divisão. Do campeonato cearense. Pode ser agora. Pode ser agora. Acabou de terminar. Lá no estádio Moraizão. O Maranguap. Empata com a equipe do Paraní. Deu azeiro. Em 1 a 1. Segura que lá vem o Marinho. Invade o área. Pode bater para o gol. Gol. Mas não valeu. Não valeu. O gol do Marinho. Foi anulado. O gol do Marinho. Marcado o impedimento. No ataque do Fortaleza. Mais uma vez. Boa bola aí. Enviada para o Marinho. Ele matou no peito. Colocou na grama. Encheu o pé. E aí o auxiliar. Levantou a bandeira. Marcando o impedimento. No ataque do Fortaleza. Está uma arara ali. O Marinho. 0x0 aqui na Arena Castelão. Matheus Andin. Está uma arara ali o Marinho. Porque na opinião dele. Não estava em posição de impedimento. Mas deu para ver ali. Pelo menos na primeira imagem. Naquela câmera mais aberta. Marinho aparentou. Está um pouquinho mais à frente. Fez correto ali. O Renan Aguiar. Ele esperou a conclusão da jogada. Para colocar a sua interpretação. A sua decisão. Ele interpretou como impedimento. A gente vê mais uma vez aí. Uma imagem frisada. O Marinho aparentemente. O Renan Aguiar. Um pouco mais à frente. Em relação ao marcador da equipe do Maracanã. A linha acho que vai ser trançada. Lá na lateral direita. Do Maracanã. Que é o Zé Augusto. E o Marinho aparentou. Está um pouco à frente. Mas a gente tem o ato de vídeo. César Magalhães. Deve estar checando ali o lance. A explicação ali com o Marcelo de Lima Henrique. Para saber aí. Se de fato estava ali. Em posição de impedimento. O Marinho nesse momento do lance. Quando ele recebeu ali. O lançamento. Enquanto o Norte Cifão não aparece. Continua a passagem ali. Pela segunda onda do campeonato cearense. O Maranguape terminou agora. O Maranguape. Um Guarani de Tio Azeuro. Também um. Patatuba. E Itapipoca. O jogo chegando aos 30 do segundo tempo. E Itapipoca vai vencendo fora de casa. Por um a zero. E o Icasa contra a equipe do Cariri. Esse jogo está sendo na Arena Romeirão. Começou junto com a nossa transmissão aqui. De Fortaleza e Maracanã. Começou também cinco da tarde. O Icasa vai vencer. Da equipe do Cariri. Pelo placar de um a zero. O lance sendo checado aqui na Arena Castelão. O lance continua em revisão. E o torcedor Tricolor continua. Naquela agonia. Naquela ansiedade. Você vê aí o Marinho. O Marinho está bem na expectativa. O Marinho pode chegar ao seu primeiro gol. Na temporada. Ainda não marcou. A gente está aí esperando a checagem da arbitragem de vídeo. O técnico Juan Pablo Rovira vai conversando ali com o árbitro Marcelo de Leymar Henrique. Você vê também aí a quarta árbitra Elizabeth Esmeralda. Todo mundo naquela tensão. Naquela ansiedade. Também naquela expectativa. 35 minutos no primeiro tempo. Por enquanto 0 a 0. O torcedor espera. E você que está em casa. Aproveita aí o tempo. E participe junto com a gente. Deixe o seu like. Deixe a sua mensagem. Interaja. Manda o seu palpite. Aqui na nossa transmissão. Para você o gol foi legal ou não foi? Manda aí o seu palpite. Manda aí a sua mensagem. O seu comentário. No nosso chat no YouTube. Você vê aí o árbitro começando com o Tite. Enquanto o árbitro de vídeo. Luiz César de Oliveira Magalhães. Faz análise juntamente com toda a sua equipe. Você vê a torcedora do Fortaleza aí. Juntamente com os torcedores ao fundo. O torcedor fica na espera. E a gente também. 36 minutos no primeiro tempo. Você que está chegando agora. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado pela companhia. Você que está na FCF TV Internacional. Conferindo as emoções do Campeonato Cearense. Superbete 2024. Vamos conhecer hoje. Você que está fora do Brasil. Uma transcedade do futebol brasileiro. Especial do futebol cearense. Hoje você está conferindo ao vivo. Diretamente da Arena Castelão aqui em Fortaleza. Quem será o adversário do Ceará na grande final. Vamos conferir qual será a última equipe finalista do Cearense Superbete 2024. Quem é que se classifica aí no jogo da ida foi 1x1. Por enquanto esse placar de 0x0 está levando o jogo para os pênaltis. Se você chegou agora. Agora há pouco o Marinho. Recebeu uma bola pela direita. Acabou ali marcando o gol. A arbitragem marcou impedimento. Mas nesse momento o lance está sendo checado pela arbitragem de vídeo. A gente está aqui no aguardo do resultado final aí do árbitro Marcelo de Leiden Henrique. Você vê aí o Marinho. Você vê também aí o técnico junho cearense. Cearense. Todo mundo naquela expectativa. O torcedor também em casa. Naquela espera. E aí turma. Para você de casa. Foi gol ou não foi gol? Manda sua mensagem aí. Quero te ouvir. Quero ler a tua opinião aqui no nosso chat. Para o Nirvo não foi gol. E para você de casa. Foi gol ou não foi? Você vê aí o Juan Pablo Voivoda. Torcedor ali ao fundo. O árbitro aí na espera. Todo mundo ali conversando. Aquela resenha. Esperando aí o resultado final da arbitragem. Lembrando que sua vitória interessa para as duas equipes, tá? Qualquer empate leva o jogo para os pênaltis. Então cada lance é um drama. Cada vacilo pode ser fatal. Para o perfil Iaek. Wagner foi gol. Manda um alô aí. Família Jackson em Portugal acompanhando a gente. Um abraço para vocês. Para Márcia Corduro foi impedimento claro. Torcedor aí. Fica na bronca. Para Rocha de Marques não foi gol. Quero ler vocês, tá? Manda sua mensagem aí. Por favor. Quero ouvir a tua opinião. Quero ouvir a tua opinião. Quero ler a tua opinião. Você vê a tomada aérea do telão. Todo mundo naquela expectativa, repito. Sobre o que vai acontecer. Jogadores aí saem do banco de reservas para reclamar com a arbitragem. Para Rocha de Marques não foi gol. Para Márcia Cordeiro foi impedimento claro. Para o Lyon Portugal foi gol. Para o Erasmo Júnior não foi gol. Você vê aí o mascote do Fortaleza. O Juba reclamando do tempo. A arbitragem. A torcida começa a proferir palavras de carinho com a arbitragem. Para o Nervo não foi gol. Robson. Todo mundo na espera aqui. Diga lá, Ladinho. E agora está começando de limerir. Porque a gente teve uma manifestação da torcida. E ele rindo ali. Falando. Gente, o que é que está a ver com a situação? O gol está sendo checado ali na mesa do VAR. E ele ficou. Fui eu? O que é que está a ver? A gente fica aqui na expectativa. Porque já são quase... Mais de sete minutos já de paralisação. Para a checagem desse lance. A gente lembra que o gol do Marinho foi marcado aos 32. Nesse primeiro tempo. Já oito minutos aí de paralisação. E a gente fica aí na guarda. O Marcelo Dili Henrique está em contato constante ali com o César Magalhães. Para ficar ali a linha. Para ver se cabe ou não em posição de impedimento. A chegada ali do Marinho pela direita. E foi marcado o impedimento. Está anulado o gol do Marinho. Marcado o impedimento no ataque do Fortaleza. Então continua 0x0. Continua 0x0 aqui na Arena Castelão. E o Fortaleza ali avança em direção ao campo de ataque. Agora que tem a posse de bola da equipe do Maracanã. Segue o jogo. A vida continua com o Pio agora na esquerda. Posta de bola agora com o Testinha. Tem dois em cima na marcação. Os dois carecas ali. O Zawales e o Dudu. Fez o giro. Toca a bola no meio. Olha o Maracanã chegando. Arriscou o chute. João Ricardo. Espalma João Ricardo mais uma vez. Tirambaço do Júnior Mandacaru. Estava ali paradinho. Esperando a bola. O João Ricardo. Meu amigo. Que defesa. Que chute do Júnior Mandacaru. Matanzandinho. Exatamente. Pegou bem fora da área ali o Mandacaru. A bola acabou indo no meio do gol. Mas deu pra ver que tinha um veneno ali na bola. O João Ricardo até falou ali que a bola ficou mudando de trajetória na direção dele. Ele teve dificuldade pra espalmar. Conseguiu colocar pra escanteio. Boa chegada agora da equipe do Maracanã. De fora da área. E vai ter escanteio. Escanteio agora pra equipe do Maracanã. Deixa eu ver o que tá na bola. Acho que é o Pio. Ele mesmo. Partiu o Pio. Vem cruzamento fechado. A bola passa por todo mundo. Vai embora pra bolinha de fundo. Tiro de meta ali a favor da equipe do Fortaleza. 41 minutos. Primeiro tempo de partida. Tô ansioso pelo tempo de acréscimo, tá? Eu acho que vai ter um tempo um pouco maior do que de costume, né, Matheus Randinho? Certamente. Porque só de paralisação com o ato de vídeo. Foram 3 minutos de paralisação ali do primeiro lance. Impossível gol do Lusco. Ele ficou anulado. E agora com esse parinho foram 8 minutos. Então pode passar 11 minutos de paralisação. Certamente a tendência é ter um acréscimo bem generoso agora nesse primeiro tempo. É, o torcedor tá preocupado. O Jaec Wagner Aguiar tá complicado pro meu leão. Marcos Nins, boa noite. Manda um abraço pra família MMS. Estamos em Aveiro, Portugal. Marcos, Marta e João, todos na FCF TV. Um abraço pra vocês. Obrigado pela audiência. O Lion Tuga tá por aqui. Você vê o Luizão, a vez do lance aí, ó. O do Marinho. Arbitragem marcou ali impedimento. Mas tá aqui no Fortaleza. Então esse gol foi anulado. Segue 0x0 aqui na Arena Castelão. O Vitor Batista tá por aqui. O Leonardo F. O João Pedro Torres tá por aqui. O Erasmo Júnior. Garagem Vancouver. Todo mundo chegando e participando. Obrigado, gente, pelo carinho da audiência. Obrigado pela companhia. Agora tem falta para o Fortaleza. Tá na bola ali o Dudu. E tá por lá também o Kevin. Vem levantamento pra área. Cruzamento feito. A bola continua viva. Não vale mais nada. Foi marcada a falta no ataque do Fortaleza. Você vê aí o Luceiro. Foi marcada a falta no ataque da equipe do Fortaleza. Aposta de bola com a equipe do Maracanã. Pra você que tá chegando agora, ó. Deixa o seu like, tá? Não esqueça de se inscrever no canal. Clicar no sininho pra te fazer notificações. Deixar o seu like também. Temos quantos likes, produção? Daqui a pouco a gente conferir o resultado de likes. Estamos com 74 likes. Dá pra chegar nos 80. Temos 315 simultâneos, turma. Se cada um deixar o seu like, vai ser bom demais. Muitas pessoas serão alcançadas pela nossa transmissão. Espalha pra geral. Vem junto com a gente. Vem chegando agora o Maracanã. João Ricardo manda a bola pra longe pra espantar o perigo. Tá chegando com o perigo ali o Vinícius Canidé, viu? Fez o espaço agora na esquerda. Tentou chapelar ali. Conseguiu o testinho, rapaz. Agora conseguiu devolver o chapéu. Recupera a posse de bola na direita do Dudu. Boa bola enfiada com o Marinho. Marinho vem pra cima. Quer marcar o seu primeiro gol. Cruzamento feito. A bola foi desviada pela linha de fundo. Escanteio a favor da equipe do Fortaleza. 44 e 18. Primeiro tempo de partida. 0 a 0 aqui na Arena Castelão. Campeão na torcearense Superbet. Semifinal. Jogo da volta. Vale e vaga na final. Quem vencer e cara o Ceará na decisão. Escanteio com o Dudu. Vem levantamento pra área. Cruzamento feito. Tem rebote. Encheu o pé o Kevin. Tem rebote na esquerda. Zé Wellinson pra fora. E fechou o tempo, hein? Fechou o tempo ali, ó. Zé Augusto foi pra cima do Kevin. Os dois começam a discutir sobre alguma coisa. Mais uma vez o lance pra você, ó. Encheu o pé ali o Kevin. A bola bateu nas costas do Rogério. Você vê o lance de novo e segue o jogo. A vida continua aqui na Arena Castelão. E você vem com a gente na FCF TV pra acompanhar as emoções do Campeonato Cearense Superbet 2024. Moisés. Moisés. Encara a marcação. Tentou o toque no meio. Vai subir aqui a plaquinha de acréscimo. O locutor oficial aqui. O locutor oficial, perdão. A Arena Castelão. Informou. Teremos aí 13 minutos de acréscimo. Vamos até 58 minutos. Você vê a plaquinha aí, ó. Erguida pela quarta arbitralizada de Esmeralda. Vamos até 58 minutos nesse primeiro tempo, Matheus Landim. Exatamente. Foi o que eu falei. Só de paralisação do ato de vídeo, foram 11 minutos. Aí, para atendimentos aos atletas, né. A gente teve situações de atletas que caíram no gramado. O Kevin foi um deles que acabou levando ali o chute na cabeça. Teve atendimento do Marinho também. Portanto, o acréscimo, por que pareça, né. O torcedor quer até se assustar com essa quantidade de minutos. Mas, tá correto. O acréscimo. Só de paralisação, a checagem dos lances de gol do Fortaleza, foram dois minutos. E aí, a gente vê ali que o Cineiro não está toda a pele ali. O Cé Augusto ali, ele não gostou. Da maneira que o Kevin cobrou ali a... Uma situação de pênalti que acabou do Fortaleza. Porque a bola teria batido no braço da Misa Cicco Rogério, no chute dele. Mas ele estava com o braço com a rodada ao corpo. Não, ele tentou ter feito um pênalti ali. O Marcelino Henrique nem precisou dar o sujeito do árbitro. E lá veio o Fortaleza. Veio levantamento para a área. Tentou avançar por ali. O Câmara número 13, o C20. A bola foi desviada à lateral a favor da equipe do Fortaleza. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Para o Marcos Lima. Está acompanhando aqui a gente. Um abraço para o seu irmão José Neto. Acabou de chegar na sua casa, a Aveiro Portugal, e não recebeu o seu abraço. Um abraço para o nosso amigo José Neto, irmão do Marcos Lima, acompanhando a transmissão. Obrigado a vocês que nos acompanham lá em Aveiro, lá em Portugal. Obrigado pela audiência. A trabalha com o Dudu. Daqui a pouquinho a gente continua indo as mensagens, tá? Detetor possível para a gente não perder o jogo. Detetor passe no meio. E desde já eu agradeço também a todo mundo pela audiência e pelo carinho de sempre, tá? Sem vocês, como eu sempre falo, a transmissão não é a mesma coisa. Agora vem chegando o Maracanã pela direita. Chegou ali rasgando o Zé Welleson. Está marcada a falta. Falta ali em cima do Testinha. Mais uma vez, eu vou ser para você, ó. Por outro ângulo para você, o Zé Welleson acabou ali atingindo o Testinha. E foi a de vestir no cartão amarelo. Cartão amarelo para o Zé Welleson, pelo excesso de ignorância em cima do Testinha. O torcedor acompanha o Futebol na FFTV, navega pela internet e manda só uma mensagem, tá? Interage junto com a gente. Você vê aí, ó. O Atlético já se aquecendo. Você viu aí o Manoel Matuca. Enquanto o Testinha vai ser atendido daqui a pouquinho, que nesse momento o departamento médico foi acionado. Deixa eu mandar um abraço para quem está acompanhando a gente, ó. O Franceschi está falando. O Maracanã empatou com o Ceará na primeira rodada. Não foi por acaso, bem lembrado. Foi um a um o jogo lá no PV. O Levindo Garcia acompanhando a gente. Quer saber, porque três minutos que já cresce. Pouca teve muitas paralisações, né? Teve dois gols anulados, checagem de vá. Então, treze minutos muito bem marcados. Um abraço para o AR acompanhando a gente. Um abraço para o seu irmão Renan Magrão. Diretamente lá em Frankfurt, na Alemanha. Torcendo para o Fortaleza. João e Jenny lá em Reguor, na Holanda. Torcendo para o Lyon. Queria mandar um abraço para o meu pai, o Elano. Um abraço para o pai, para o glorioso Elano, acompanhando a gente. O Costa Júnior acompanhando a gente lá em Mallorca, na Espanha. O Marcos Lins acompanhando a gente. Jorge Feitosa lá em Aveiro acompanhando a gente. O Márcio Cordeiro. Narração de qualidade. Obrigado, Márcio, pelo carinho e pela moral. O Aldo acompanhando a gente lá em Canecas, lá em Portugal. Obrigado pela audiência. Obrigado, turma, pelo carinho de vocês. Muito bom ter a sua audiência, a sua parceria, a sua atenção, tá? Aproveita, ó. Deixa o seu like, interaja, participe junto com a gente. Quero ver todo mundo conversando, participando junto com a gente. Vocês acham, ó. Vem chegando agora a equipe do Maracanã no campo de ataque. A bola foi desviada. Tiro de meta para a equipe do Maracanã. Deixa eu perguntar um negócio para vocês aí de casa, acompanhando a gente, ó. Vocês acham que esse jogo vai para os pênaltis? Vocês acham que o Fortaleza vai ganhar? Vocês acham que o Maracanã vai ganhar? Manda o seu palpite aí, ó. Carol, lê o seu palpite. Vem junto com a gente aí para acompanhar essa transmissão. Vem avançando agora a equipe do Fortaleza pelo meio com o Zé Wadson. Ih, esqueceu a bola. Contra-ataca agora com a equipe do Maracanã. Encarna a marcação, foi para o mano a mano. O Júriu manda a Carol, devolve ali um pouco mais atrás. Posta na esquerda com o Matheus Malanguapi. Fez o giro ali, o Teixinha, encara a marcação. Foi para o mano a mano. A marcação na frente, vai contra o Ludu. Devolve ali com o Guilherme. Guilherme vai de jogo para o outro lado. Olha o contra-ataque com o Fortaleza. Vem chegando o Moisés. Avançou o Moisés. Tem dois fugando no cancote ali por ali. Acabou sendo... Acabou indo para o chão. Mas a arbitragem vai do como lance normal. Recupera o jogo no campo defensivo ali. A equipe do Maracanã fez o giro por ali. O Zé Augusto toca no meio. Um, acabou com a linda. Olha o contra-ataque. Foi marcar a pressão ofensiva ali o Dulceiro. Está jogando com os pés o Léo Recife. Agora sim. Recomeça o jogo com as mãos do goleiro da equipe do Maracanã, o Léo Recife. Já chegamos à marca dos 51 minutos. Nesse primeiro tempo, Matheus Landim, 0x0. O gol que é bom até agora, nada, amigo. Pelo menos gol legal, né? Teve dois votagens impedidos. Exatamente. O Fortaleza chegou em duas oportunidades, mas nas duas foi instalado ali o impedimento. Fica aquela mesma situação. O Fortaleza tem a bola, mas tem muita dificuldade na concluir a sua jogada. Não consegue, tem aquele aproveitamento do método efetivo. Enquanto a equipe do Maracanã, nas outras oportunidades que tem de chegar ao ataque, consegue gerar ali perigo na meta do João Ricardo. Portanto, a questão de efetividade no aproveitamento das jogadas do Maracanã vem jogando melhor. Segura que lá vem o Moisés, invadiu a área, tá no chão, é pênalti! Penalidade máxima a favor da equipe do Fortaleza! Vamos conferir o lance mais uma vez? Moisés vem avançando, acabou sendo tocado ali pelo Igor Ribeiro. Imediatamente o árbitro Marcelo de Lima Henrique marcou o pênalti. Tá marcado o pênalti a favor da equipe do Fortaleza, Matheus Andim! Agora nenhuma dúvida. Ficou postado ali pelo Igor Ribeiro. O Moisés ali por baixo na entrada, a cabeça protega. Pênalti. A equipe controlou. Agora o Fortaleza tem a sua melhor oportunidade na partida. Tá tentando atacar de maneira válida, né? Já que o Fortaleza teve dois gols anulados por impedimento. E é justamente o Moisés que vai pra bola. Ele que tá tentando retomar o caminho das duas partidas. Consagrou ali a passagem dele na sua última passagem do Fortaleza. Moisés na bola. Vai na bola Moisés em busca do seu terceiro gol na temporada. Tá no gol ali o Dal Recife. Respira fundo Moisés. Partiu Moisés. Vai autorizar a arbitragem. Vai arrumar ali a bagunça. Vai colocar a casa em ordem. Vai Moisés para a cobrança do pênalti. Respira fundo. A arbitragem vai autorizar. Autoriza o árbitro. Partiu Moisés. Respira fundo. Partiu. Bateu. Gol! Gol! Do Fortaleza! Aos 53 minutos do primeiro tempo. Moisés camisa 21 na cobrança de pênalti. Mais uma vez se fosse pra você, ó. Respira o fundo. Encheu o pé no meio do gol. Sem chance do Dal Recife. Que nada pôde fazer. O placar tá aberto na semifinal. Um para o Fortaleza. Zero para o Maracanã. Terceiro gol do Moisés na temporada, Matheus Landim. É, gol de pênalti como manda o manual. O goleiro pra um lado, bola pro outro. Conseguiu cobrar bem ali o Moisés. Deslocou o goleiro lá no Recife. Abre o placar o Fortaleza. Fortaleza que eu vinha falando que o Maracanã, no quesito eficiência, vinha sendo mais forte que o Fortaleza. Porque o Maracanã aproveitava, melhor, as suas poucas oportunidades. Mas o Fortaleza de tanto martelar, de tanto tentar ali na área da equipe do Maracanã. O Fortaleza chega ao seu primeiro gol. Consegue finalmente transformar esse poderio ofensivo de pós-te-bola, de oportunidades em bola na rede de maneira válida. E o Fortaleza agora consegue abrir o placar aos 53 desse primeiro tempo. Um para o Fortaleza, zero para o Maracanã. E vem chegando o Fortaleza, vinha chegando pro fundo ali. A bola foi muito forte, não deu, se não me engano, pro Escobar. É ele mesmo. Tiro de meta a favor da equipe do Maracanã. A turma tá chegando, participando junto com a gente. Um abraço pro Francesco, que é diretamente lá de Adiácio, na França, acompanhando a gente. O Levino Garcia quer saber, os gols no lado foram de quem? O primeiro gol no lado foi do Lucero, o segundo gol no lado foi do Marinho. Então, os dois gols foram anulados, ambos por impedimento. O gol do Lucero foi anulado por impedimento, mas não foi impedimento do Lucero, tá? Foi impedimento antes do lance do Lucero. Não é isso, Matheus? Exatamente. O cruzamento ali, quando o Dudu ia fazer pra área, o Puffer Vítico também se traz um após-agumento ali no lance, o Puffer Vítico tá em posição de impedimento. Na segunda oportunidade, o lançamento longo ali pro Marinho, no momento que já deu o testinho ser advertido com o cartão amarelo, o braço ali no rosto do Marinho. O atacante tricolou, o atleta Marinho, ele recebeu um lançamento invertido ali da esquerda pra direita, e ele tá em posição irregular quando ele saiu pra corrida. Esse é o segundo lance de gol da equipe do Fortaleza, que foi assinalado em impedimento. Então, o testinho aí sendo advertido com o cartão amarelo. Agora tem falta. Tá na bola o Dudu, na cobrança. Se quiser pode fazer o passe ou com o Zé Wélgson ou com o Marinho. Preferiu o levantamento pra área. Olha o rebote, encheu o pé ali o Kevin. Nem quero a marcação mais uma vez ali, ó. Piu toca a bola no meio. No Manamana acabou escorregando por ali. O Cauã foi pra dividida um pouco mais forte a do Moisés. Acidente de trabalho, sai do jogo, a vida continua aqui na área na Castelão. 56 minutos e meio nesse primeiro tempo. Muito obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela companhia. Muito bom ter vocês junto com a gente. Nos quatro cantos do mundo, acompanhando o futebol na FCF TV Internacional. Daqui a pouquinho eu quero ouvir os palpites de vocês, tá? No nosso chat no YouTube. Assim que a bola der uma parada, o jogo der uma acalmada. Já ultrapassamos a marca de 57 minutos nesse segundo tempo. Temos aí mais um minutinho. Pra acabar esse tempo de acréscimo, né? Posta de bola pelo meio de campo ali com o Titi. Fortaleza busca aí o seu 47º título. E o seu ex-campeonato, né? Ex-campeonato inédito. A bola pelo meio ali com o Titi. Levanta a cabeça, busca o espaço ali. No campo da ofensiva. Devolve ali com o seu companheiro, o Kusevich. Abriu da direita ali o Zé Welleson. Preferiu o passe na esquerda com o Titi. Vai cozinhando o galo. Vai segurando o jogo do jeito que dá ali a equipe do Fortaleza. Nesses minutos finais do primeiro tempo. Daqui a pouquinho eu quero ouvir a expectativa do Matheus Landim pra segunda etapa. Trabalha pós-tebol no campo defensivo. No momento em que apita, Marcelo de Leymar Henrique. Fim de papo no primeiro tempo na Arena Castelão. Um para o Fortaleza. Zero para a equipe do Maracanã. Vamos agora rapidamente até o campo. Conferir o que os atletas têm a dizer. Ap�irozou. Tamo, como eu pensei. sea? Sao? É tranquilo né, a gente sabia que era um jogo difícil, a gente veio, a gente tem que ser realista, a gente veio esperando uma bola. Felizmente ali o Igor chegou atrasado no ataque deles ali, aconteceu esse pênalti, mas é levantar a cabeça, não tem nada perdido não, a gente tem que acreditar até o fim, porque se a gente está nessa profissão é porque a gente acredita até o fim, independente de qualquer time que a gente pegue. Mas claro, respeitando o Fortaleza que é uma grande equipe. Vamos tentar, vamos brigar, vamos brigar até o fim, até o juiz dar o apito final, vamos brigar até o fim. Claro, como eu falei, respeitando o Fortaleza, a gente vai tentar virar esse resultado aí, se Deus quiser. Moisés atou do gol. Feliz, graças a Deus, realmente, pelo gol, jogo difícil, acho que falta um pouco mais de tranquilidade para nós acertar o gol, acho que trabalhei uma semana bem, mas não sei se essa dificuldade de fazer o gol, foi três empates, três jogos de empate, é difícil fazer o gol, mas acho que temos que ter calma, ver o que o professor tem a falar para nós, para nós voltarmos e buscarmos o segundo gol esse ano que trouxe. Obrigada, Moisés. Muito bem, Matheus Landim, intervalo de jogo, você vê a tomada aérea aí da Arena Castelão, iluminada com as cores do Fortaleza, vermelho e azul. Matheus Landim, por enquanto, um para o Fortaleza, zero para a equipe do Maracanã, gol marcado pelo Moisés de pênalti, terceiro gol do Moisés na temporada. Meu amigo, que jogo no primeiro tempo, hein? Exatamente, que jogo nesse primeiro tempo, o primeiro tempo de muita pós-bola na equipe do Fortaleza, mas que continuou os três problemas nas últimas partidas que a gente viu, na partida justamente contra o próprio Maracanã no jogo de ida, também o problema do jogo contra a equipe do Retro, os dois jogos terminaram empatados, com o Fortaleza tendo muita pós-bola, mas conseguindo aproveitar, conseguindo ser efetivo nesses lances, e acabou gerando aí essa ansiedade nos atletas, a ansiedade acaba passando para a arquibancada também, volta dobrada também de novo para os atletas, porque os atletas sentem essa ansiedade que o torcedor acaba sentindo ali nas arquibancadas. O Fortaleza, mais uma vez, teve muita pós-bola, não conseguia ser efetivo, não conseguia aproveitar esses lances, e o Maracanã, como já falou ali o Juliano Mabacaru, na entrevista ali na beira do gramado, falou que o Maracanã ia jogando por uma bola, o Maracanã em três oportunidades, ia chegando ali de contra-ataque, conseguiu colocar o goleiro João Ricardo para trabalhar, foi mais efetivo nos lances, e o Fortaleza, que apesar de ter tido dois gols bem anulados por conta de impedimento, enfim, ia ter dificuldade para conseguir fazer essa conclusão, faltava capricho, que o setor de criação tricolor está funcionando, o Fortaleza está conseguindo chegar no campo de ataque, está conseguindo fazer com que os atacantes recebam a bola, mas está faltando mais capricho na hora da finalização, o que acaba facilitando as coisas para o Recife e para o restante da equipe do Maracanã. Até que aconteceu o pênalti para a equipe tricolor, o Igor Ribeiro chegou atrasado ali no lance, acabou calçando ali o Moisés e aí o Camisa 21, que tenta fazer as pazes para a torcida do Fortaleza, já que desde a sua volta a equipe tricolor, ele foi jogar no Campeonato Mexicano, desde que voltou não conseguiu apresentar o mesmo futebol vistoso que acabou gerando, essa transferência milionária para o futebol mexicano, o Moisés não via jogando bem, mas consegue ali nessa jogada de velocidade, ele sofre o pênalti, pega a bola, ele mesmo converte e faz o placar que vai dando essa vitória parcial, de 1 para o Fortaleza, 0 para a equipe do Maracanã. E a gente lembra que não está em jogo só a classificação para a final do Campeonato Cearense, está em jogo também a vaga para a Copa do Brasil, a gente lembra que o campeão e o vice, basicamente as duas equipes que jogam a final já tem as duas vagas via Campeonato Cearense asseguradas, portanto, o Maracanã consegue surpreender e consegue ter essa Fortaleza, o Maracanã vai jogar a Copa do Brasil no ano que vem, o Fortaleza se avançar para a final, pega essa vaga, e aí as duas equipes, os dois semifinalistas, que foram a equipe do Maracanã e a equipe do Ferroviário, que foi eliminado pelo Ceará, ficam na expectativa do progresso das duas equipes nos campeonatos nacionais. E Região Norte também, já que tem a Copa do Nordeste, que aí essas equipes conseguindo vaga via a Copa do Brasil, nessas outras competições acabam vindo mais vagas, que poderiam ser ou de Maracanã, ou de Ferroviário, ou dos dois, dependendo da situação, se forem duas vagas, se a dupla, Ceará e Fortaleza forem bem nos campeonatos nacionais e também na Copa do Nordeste, fica essa expectativa. Mas o que vale agora, o que vale é que o Fortaleza vai vencendo pelo placar de 1x0, o Manacaru já deu o recado que o Maracanã não está jogando por uma bola, vai tentar conseguir esse empate para tentar levar a partida para os pênaltis, se surgir a oportunidade, vai tentar a vitória no tempo normal, e o Fortaleza faz o placar, faz valer o quadro de jogo, vai vencendo por 1x0, o Fortaleza que tem uma situação interessante também para tentar reverter o mando do jogo de volta da final, caso esse placar se confirme, o placar de vitória da equipe do Fortaleza, o Fortaleza precisa vencer por cinco gols de diferença a equipe do Maracanã para garantir o mando de campo no jogo de volta da final, já que pelo placar geral do campeonato do Cearense, pela classificação geral, o Ceará está na frente com 15 pontos, o Fortaleza com essa vitória parcial vai chegando a 15 pontos também, mas aí ficaria no saldo de gols, o Ceará tem quatro gols de saldo a mais para o Fortaleza, e mesmo que o Fortaleza empate no saldo, o Ceará tem mais gols marcados no campeonato Cearense, aí o Fortaleza precisaria realmente ultrapassar o saldo de gols da equipe do Ceará, e o saldo de gols do Ceará que venceu a semifinal contra a equipe do Ferroviário ficou nesse momento com 13 gols de saldo, positivo, o Fortaleza que chegou para esse segundo jogo da semifinal com 9 gols de saldo, vai indo para 10, precisa de mais 3 para igualar o saldo, chegaria a 13 também, só que no número de gols marcados o Ceará leva vantagem, e aí precisaria de fato superar o número de gols feitos pela equipe do Ceará, portanto tem que vencer por 5 gols de diferença aqui para o Fortaleza, para ter o bando de campo no jogo de volta. Ah Matheus, mas as duas equipes jogam na Arena Castelão, qual é a diferença no bando de campo? É porque aí é a quantidade dos setores, já que o mandante da partida tem a seu favor a carga de ingressos ali naquele setor que a gente chama de setor especial, setor premium, que é o setor aqui das cadeiras da Arena Castelão, fica logo abaixo aqui da gente, aqui nas cabines de transmissão, ficam a favor da equipe mandante, portanto teria no jogo de volta mais tocedores, poderia gerar aí um fator casa mais positivo para quem for o detentor desse bando para o jogo de volta, mas até lá ainda tem que resolver a partida de ida, a partida de volta, perdão, aqui pela semifinal, de um para o Fortaleza, zero para a equipe do Maracanã, Robson. Deus, qual a tua expectativa em relação à segunda etapa? O Maracanã vai ter que correr a cada prejuízo, vai ter que partir para cima, aquela velha máxima, perdido por um, perdido por mil, e pelo que a gente pode perceber, o time do Maracanã é um time aguerrido, é um time que não abaixa a cabeça, que não recua, o que a gente pode parar de segundo tempo? A gente pode esperar, o Fortaleza vai tentar resolver essas situações, que não está conseguindo ter essa pontaria em dia, e acaba dando essa oportunidade para a equipe do Maracanã de buscar o placar. O Júlio Mandacaru já falou ali na beira do gramado que o Maracanã joga por uma bola para tentar conseguir fazer esse resultado em favor da equipe do Maracanã, e o Fortaleza, que segue nessa mesma cena de conseguir grandes oportunidades, que a gente não consegue aproveitar essas oportunidades, certamente deve estar tentando ajeitar. Essa situação desde os últimos jogos que o Fortaleza vem, nessa sequência do Cates, o João Pablo Revolta tentando ajeitar o seu setor ofensivo. O setor de criação da equipe do Colô, eu repito, vem funcionando, o Fortaleza está conseguindo criar oportunidades, ora ali com o Kev, ora com o Cauã, ora com o Zé Welleson também, vem atuando bem no setor de criação da equipe do Fortaleza, mas o setor de ataque ali, os atacantes da equipe ficou louco e não estão conseguindo aproveitar essas oportunidades, colocar a bola na rede e gerar esses gols para a equipe do Fortaleza. O Maracanã, dentro das suas limitações, vinha fazendo uma boa partida quando tinha a bola, sempre que tinha a bola conseguia ser efetivo, chegava ali no campo de ataque, gerava ali aquela situação de perigo na meta defendida pelo João Ricardo e o Maracanã acredito que deva seguir jogando por essa, uma bola que falou o Mandacaru, só que como o Maracanã já está atrás do placar, vai ter que se expor um pouco mais para buscar esse gol de empate e é justamente nessa posição a mais que o Fortaleza vai tentar apelhar esse placar. Perfeito, você tem imagens ao vivo da Arena Castelão, no momento que as luzes estão apagadas para aquele momento especial. A gente está vendo a câmera do amor, onde torcedores são flagrados ao vivo pelas câmeras que estão espalhadas pela Arena. Aí se o cara se animar, o cara vai lá e dá um beijo na patroa ao vivo. Aí também se a patroa não quiser, é vergonha alheia. E vice-presidente, de repente a moça quiser dar um beijo no seu consagrado também, ou consagrada, e aí fica realmente esse climinho romântico na Arena Castelão, as luzes primeiras acabam sendo bem convidativas para esse clima de romance nas arquebancadas da Arena Castelão e de fato rolaram ali algumas demonstrações de amor entre os torcedores. É, rapaz, o amor está no ar. A gente espera que fique assim pelo menos até acabar o jogo, né? Não tenha nenhuma confusão, diga-se de passagem. Deixa eu mandar um abraço para quem está acompanhando o futebol junto com a gente. O torcedor acompanha o futebol na CFTV, navega pela internet, manda sua mensagem, abraçando o Jack Wagner, dizendo, manda um alô para a John, meu filho, mora em Portimão, Portugal, em peso na transmissão. Um abraço para a turma lá em Portimão, em Portugal, acompanhando a gente em peso. Um abraço para o John, que é filho do Jack Wagner Aguiar. Um abraço para o nosso amigo Ítalo Ícaro Cruz, acompanhando a gente. O Pedro, acompanhando a gente, diretamente da Inglaterra. Richelle Regis, acompanhando a gente. Um abraço aí para a Ana Kelly, diretamente de Napoli, na Itália, acompanhando o seu Leão. Um abraço para o Lucas, diretamente de Floresta, na Itália. Manda um abraço para o Flávio, para o Theo, para o Valdir e para o seu tio, o Giuseppe. Um abraço para o tio dele, para o Valdir, para o Theo e para o Flávio, acompanhando a gente lá em Florença, na Itália. Um abraço para o João, que estava se contando, acompanhando a gente, vindo por causa de peso. Um abraço para a Renata Freitas, que mora em Portugal. Mandando um abraço para a sua família, Pedro, Rafael e Rochelle. Tamo junto. Um abraço para o Ícaro Cruz. Também para o John Lyon, acompanhando a gente. Mandando um abraço para o Ícaro Cruz e para o Jayek Berwagner, acompanhando a gente. Um abraço também para quem está chegando na transmissão. O Giuseppe, meu caro, o Matheus Landinho, tem uma família grande, não é, amigo? O que ele tem de sobrinho espalhado pelo meio do mundo é uma grandeza. Também. Tem uma família grande, sempre espalhada pelas transmissões. Está sempre presente em todas as transmissões esportivas. Nós vamos, que a gente já está sempre atento ali na situação. a gente tem também o nosso mestre, nesses nomes, que é o Igor Holanda. Ele tem mestrado, doutorado e pós-graduado também. Os trocadilhos, os nomes também de duplo sentido. Acaba aprendendo bastante. E segue assim, né? daqui da casa são poucos que têm o título de nunca ter caído nesses nomes. O Igor é um deles, eu também ainda não caí nenhum dos nomes dessa temporada. Robson também, que é a equipe dos poucos que ainda não foram acometidos com essa situação. Eu confesso que eu já caí antes de entrar na FFTV, depois eu me vacinei. Comecei a andar com o Igor Holanda e pronto, saio da frente. Um abraço para o John Weyron acompanhando a gente. Manda um alô para o Júnior, torcedor fanático do Leão acompanhando a gente. Ivan Figueiredo mandando um abraço para o Marcos, para o Diogo Caleciano e para o Gabriel em Fortaleza. Abraçando também a família Lagalchiana acompanhando a gente lá na Suíça. Torçando para o Fortaleza. Caleciane, Joane, João, Thierry e Alice lá na Suíça. Um abraço para vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. Ivan Figueiredo acompanhando a gente. O Eduardo Araújo acompanhando a gente lá em Braga, em Portugal. Torçando para o Maracanã. Todo mundo acompanhando o futebol na FCFTV. O Flávio Brito lá em Valladolid na Espanha. Obrigado, gente, pelo carinho da audiência de vocês. Deixe o seu like, tá? Você vê aí os jogadores do Maracanã entrando em campo. Entrando aí no Gramado e na Castelma. Daqui a pouquinho também os atletas do Fortaleza também irão entrar em campo. Você vai conferir todo o segundo tempo aqui na FCFTV. E o Carlos Lima, rapaz, lá em Atlanta acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. Um abraço para ti. Tamo junto. Ivan Figueiredo lá no Porto, em Portugal, acompanhando a gente. O Janderson Araújo na bronca com a arbitragem. Obrigado a você que nos acompanha pelo carinho da audiência. Obrigado pela companhia. A expectativa agora em relação a mudanças, né, Matheus Andim? Será que o Voivuda vai mudar? Será que o Juno Cearense também vai mudar? Ou você acha que as duas equipes vão voltar com os mesmos plantéis do primeiro tempo? Acredito que o Fortaleza deva voltar da mesma maneira que começou e a equipe de Maracanã também, já que nas duas equipes acho que as situações para serem acertadas não seria no sentido de fazer alterações. Mas no papo ali dos técnicos com seus atletas, o Voivuda do lado do Fortaleza, o Juno Cearense pelo lado da equipe do Maracanã. Maracanã que já é também para o campo de jogo, está reunido ali próximo ali do centro do gramado no seu lado do campo. A gente fica na guarda também do retorno do atleta do Fortaleza. A gente fica na guarda aqui dos atletas da equipe do Fortaleza e do Vagabu que vão voltar ao campo de jogo aqui na Arena Castelão. Você vem com a gente, você vem na FFTV Internacional para acompanhar as emoções de Fortaleza e Maracanã. Vamos conhecer qual equipe vai para a final, quem vai enfrentar o Ceará na decisão. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, participe, interaja. Temos aqui 240 pessoas online simultâneos e cada um deixar o seu like para ser show de bola. Se cada um compartilhar a transmissão em algum grupo no WhatsApp, compartilhar com algum amigo também, muitas pessoas serão alcançadas. Olha, 81 likes para chegar no Icen até o final do jogo, tá? Ajuda a gente aí, turma. Deixa o seu like, participe junto com a gente. Manda o seu palpite. No momento que você vê aí já está com o Fortaleza entrando em campo. O Flávio Bruto vai sair do Natal para o Fortaleza. O Edith. Manda um abraço para a sua mãe, Luzia, Débora, Salles e para a sua outra amiga diretamente lá da Inglaterra. Estamos juntos. Obrigado pela audiência. Turma, deixa o like, tá? É uma força aí participar, entrar junto com a gente. Sem vocês, como eu sempre falo, a nossa transmissão não é a mesma. Equipes em campo, todo mundo posicionado, vai acertar o seu relógio ali o rápido da partida, vai começar o jogo com saída de bola para a equipe do Maracanã. Vai começar o segundo tempo. Com saída de bola para a equipe de Maracanã. A pita, Marcelo de Lemanrique. Bola em jogo. É a hora do show da decisão do campeonato cearense na FCF TV Internacional. Vamos conhecer agora o grande finalista. 45 minutos decisivos para você de Fortaleza e Maracanã. Vale vaga na final. Vale vaga na decisão contra a equipe do Ceará. E você vem com a gente para acompanhar a transmissão. E vem agora com o Maracanã pela direita. Tento passa agora no meio. Está no chão. Arbitrático mandou seguir o jogo. Acidente de trabalho envolvendo ali o Júnior Manacaru. poste de bola pelo meio do campo contra o partido do Fortaleza. A bola acabou saindo do lateral a favor da equipe do Maracanã. Duas equipes aparentemente sem mudanças, não é, Matheus Andinho? Exatamente. Tem mudanças nas duas equipes. Vem da mesma maneira que começaram o jogo. De novo, a gente vê o Fortaleza fazendo uma marcação forte na sede de bola da equipe do Maracanã. Marcando dentro do seu tempo de ataque e dentro do seu tempo defensivo da equipe do Maracanã. É isso aí, tamo junto. Obrigado pela audiência. O Vaqueiro Gringo tá acompanhando aqui a gente, rapaz. Um abraço pro Vaqueiro Gringo acompanhando a gente lá de Nova York. Tamo junto. Vai embora não, viu, cara? Desculpa aí se a gente te magoou. A gente tava aqui ocupado narrando o jogo. Um abraço pro nosso amigo Vaqueiro Gringo. Tamo junto. Obrigado pela audiência. Se você vai continuar deixa a tua mensagem aí, tá? Minuto e meio nesse segundo tempo um pro Fortaleza zero pra equipe do Maracanã. Sua vitória interessa pras duas equipes. Qualquer empate leva o jogo para os pênaltis. Um abraço pro Maio Costa acompanhando a gente. É muito alô, é muita mensagem, graças a Deus. Continue mandando, tá? A gente vai lendo aí ao longo da transmissão. Já chegamos a 87 likes. Se cada um deixar o seu like aí, vai ser bom demais. Deixa o like aí, ajuda a gente. Só demora um segundo no seu dia. Você vê aí a disputa de bola do Paputa. Acabou indo pro chão, mas não houve falta de vida de bola ali com o Tite. Vai recomeçar o jogo o tiro de meta a favor da equipe do Fortaleza. Para o Costa Júnior, o Leão ganha no tempo normal por 2x0. Acompanhando diretamente o lado de Mallorca na Espanha. Um abraço pra vocês. Tamo junto. Escobar fez o passe no meio com o Kevin Lucero. Boa bola na esquerda com o Moisés. Encarar a marcação. Boa chegada. Boa enfiada de bola com o Escobar. Vem cruzamento na boca do gol. O Marinho muda pra fora. mais uma vez pra você. O Escobar recebeu. Fez o cruzamento. Viu o Marinho? Acabou ali pegando um pouco mal na bola. Pegou ali meio aqui na sola do pé. Exatamente isso. Foi pra fora pro lado de fundo. O Marinho querendo o gol hoje. Querendo deixar o seu hoje, Matheus Landim. Exatamente. A gente vai fazer o gol dele. Três minutos nesse primeiro tempo. Primeira boa chegada da Fortaleza. O Flamengo ali da esquerda pra direita. O Marinho foi ali de prava. Foi ali de espalha na bola. Acabou tendo de outra mira até por conta da dificuldade que é pra cumprir esse lance. E aí acabou jogando pra fora. Mas boa chegada da Fortaleza já nesse primeiro tempo. Vai ter o filtro fora da área e daí ele já guardou. Tem falta a favor da equipe de Maracanã com o Pio. Partiu o Pio pra cobrança da falta. Vai autorizar a arbitragem. Respira fundo o Pio. Concentrado. Bem levantamento pra área. João Ricardo foi lá pra encaixar. Mais uma vez pegou e pegou bem na bola o Pio. Porque é o homem da bola parada aqui nessa equipe do Maracanã. Escobar devolve ali pro goleiro João Ricardo. Traminando cinco segundos nesse segundo tempo. Um para o Fortaleza zero pro Maracanã. Por enquanto tá dando clássico o rei na final. E pra você de caso vai dar o que na final? Clássico rei ou teremos o Maracanã e Ceará. Vem avançando agora o Moisés. Acabou ali sendo interceptado na hora H. Você vê aí os técnicos das duas equipes na beira do gramado orientando as suas equipes. O técnico foi voo dali um pouco mais parado. Um pouco mais comedido. O gesto um ano menos que o normal. Do outro lado tá inquieto ali o técnico o junho cearense. Mael Costa manda um alô pra mim. Um alô pra você Mael Costa. Obrigado pela audiência. Tamo junto. 4h50 do segundo tempo. Contato no meio. Lucero Hevin pra Marinho recebeu. Tem dois em cima. Busca ali alguma opção pra sair jogando. Encontrou o Moisés. Tá no chão o Marinho. Moisés insiste. Se quiser pode voltar. Fez ali o movimento. Recupera a posse de bola. Matheus Managuapi sai jogando no campo defensivo aqui do Maracanã. O outro passa ali no meio. Fez o giro. Vinícius Canidé. Sozinho pedindo bola à frente ali. O junho malacarou. Foi pro mano a mano com o Zé Wellison. Recupera a posse de bola por ali. O Escovata parado o jogo. Marcada a falta. Marcada a falta ali a favor da equipe do Maracanã. Mais uma vez mais pra você. Garra, garra ali. Do Vinícius Canidé. É dividida de bola do Tertinha com o o Zé Wellison. Marcada a falta ali em cima do Tertinha. E Augusto. Revolve ali. Compil. Guilherme fez o passo pra esquerda. Revolve com o Guilherme. Apareceu sozinho na direita do Igu Ribeiro. Recebeu ali. Boa bola na direita. Foi pra cima da marcação. Pediu ali. Falta, mas a arbitragem mandou seguir o jogo. 6 e 15. Nesse segundo tempo por enquanto 1 para o Fortaleza. 0 para a equipe do Maracanã. Por enquanto tá dando o Leão na final. Teve o lance mais uma vez aí. Está vendo de novo o lance em revisão do gol do Marinho. para você que está chegando agora para entender o que aconteceu. No primeiro tempo tivemos dois gols do Fortaleza anulados. O primeiro gol foi anulado. O primeiro gol anulado foi o gol do Luceiro. O impedimento na origem do lance. E logo em seguida o Marinho fez um gol. E o gol do Marinho foi anulado em função de impedimento do Porto Marinho como você conferiu há pouco ali na repetição. Um abraço para a Europa em peso acompanhando a gente. Um abraço para o perfil Silva acompanhando a gente. Diretamente de Setúbal lá em Portugal acompanhando a transmissão. Um abraço para o Ben do Holanda mandando um abraço para sua filha Júlia diretamente de Braga em Portugal. Um abraço para a Júlia também para o nosso amigo Ben do Holanda. Jorge Feitosa lá em Aveiro, Portugal. Manda um abraço para o meu irmão Júlio Neto em Fortaleza. Um abraço para vocês dois. Tamo junto. Um abraço para a Melissa acompanhando diretamente de Madrid na Espanha. Manda um alô para a sua mãezinha Cíntia que está aí em Fortaleza. Um abraço para o Cirilo Menezes para o Lucas Silva acompanhando a gente acompanhando a gente diretamente lá em Lisboa. abraçando aí quem está acompanhando o futebol na FCF TV. O Brandão assistindo o Leão aqui no exterior. Vem chegando agora a equipe do Fortaleza. o Maná que não recupera o futebol no campo defensivo tentou insistir na esquerda com o Vindos Canidé. Vem em direção o campo de ataque e subiu ali o João Ricardo para fazer a defesa. Abraço para o Paulo Nobrega em Ponte da Barca lá em Portugal acompanhando a gente. Abraço para o Guto para a Fabiana em Montijo Portugal ambos torcendo para a equipe do Fortaleza. Para você que está chegando obrigado pela audiência obrigado pelo carinho obrigado pela companhia deixa o seu like deixa a sua mensagem interaja junto com a gente para quem está torcendo para o Fortaleza ou para o Maracanã. Manda sua mensagem deixa o seu like se inscreva no canal quanto mais likes a gente tiver mais pessoas serão alcançadas pelo nosso trabalho. Um abraço para o João Escócio para a Brenda e para a Melissa elas torcem para o Ceará e estão torcendo hoje para o Maracanã acompanhando a transmissão obrigado pela audiência o Nícola Soares torcendo para o Ceará será que eu estou de camarote aguardando aí o seu adversário que será ou Fortaleza ou Maracanã vem avançando agora o Kevin boa bola enfiada na direita saiu para fazer o corte ali o Guilherme sai jogando agora no campo defensivo a marcação ofensiva da parada o Kevin Andrade foi para o Manamã não tirou de qualquer maneira como diria o outro na base da Valentona manda a bola para longe o lateral a favor da equipe do Fortaleza já cobrado 9,45 nesse segundo tempo um para o Fortaleza zero para a equipe do Maracanã Márcio Cordeiro está por aqui o Juro Coelho está por aqui diretamente de Madrid abraço para Madrid todo mundo acompanhando o futebol na FCEP TV você na Europa você na Ásia você na Oceania você no Oriente Médio você na África na América do Norte na América Central todo mundo acompanhando a gente obrigado pelo carinho da audiência você na América do Sul na Argentina no Paraguai no Equador no Uruguai estamos juntos um abraço para o Gabriel que é irmão do Douglas Lima acompanhando a gente diretamente de Lisboa em Portugal o Arthur Lopes acompanhando a gente lá de Nova York estamos juntos chegando agora o Kevin fez o giro encarar a marcação boa chegada o Lucero tentou o toque de calcanhar ali para o Moisés acabou dando de graça a posse de bola com o adversário vem chegando agora o Vinicius Canidé foi para a correria vai para cima ali Dudu toca no meio para a testinha fez ali o giro encarar a marcação se levou do Kevin fez o passe agora na esquerda toca a bola de pé em pé prefere ali o passe na esquerda avança ali a equipe do Maracanã está sozinha pedindo bola à frente ali o Matheus Maranguape tentou toque no meio recupera o domínio olha o Maracanã chegando invadiu a área se quiser pode fazer o cruzamento evitou a saída de bola mas não conseguiu alcançar o jogo está parado o jogo está parado o poste de bola a favor da equipe do Fortaleza vai ter mudança vem aí o Índio camisa número 11 saindo para a tuta camisa número 10 na equipe do Maracanã Matheus Landim exatamente reforça o setor de ataque a equipe do Maracanã tirou para a tuta camisa 10 da equipe do Maracanã é aqui na BIP comissão 11 o Maracanã agora sai daquela forma de 4-4-2 deixa o quadradinho o Teixinha e o Matacaru segura que lá vem o Marinho foi lá o Recife para pegar prossiga sai daquela formação de 4-4-2 que tinha o Teixinha e o Júlio Matacaru no campo de ataque agora vai para o 4-3-3 com o Teixinha na direita o Índio jogando pela esquerda com o Matacaru mais centralizado o Maracanã vai se jogando um pouco mais ao ataque já que tem que buscar o placar tem que buscar pelo menos um empate para levar a partida para as penalidades 12, quase 13 nesse segundo tempo 1 para o Fortaleza 0 para o Maracanã o Maracanã insiste em direção o campo de ataque vem chegando o Teixinha está no chão segue o jogo vantagem para o Maracanã recupera a posta de Balotite no campo defensivo ultrapassamos a marca de 12 minutos e 20 nesse segundo tempo 1 para o Fortaleza 0 para a equipe do Maracanã abraçando ao Nicolos Soares está acompanhando a gente está dizendo aqui se o Fortaleza for para a final eles vão sentir uma festa de uma torcida de verdade um abraço para vocês estamos juntos obrigado pela audiência recupera a posta de bala no campo defensivo com o João Ricardo perdão com o Leu Recife a bola acabou saindo lateral ali a favor da equipe do Fortaleza 13 minutos nesse segundo tempo 1 para o Fortaleza 0 para a equipe do Maracanã está vendo aí o Caleb e também o irmão Matiu que eu acho que o outro ali deve ser o Bruno Pacheco não é isso Matheus Randinho? exatamente Machuca Caleb camisa 10 e Bruno Pacheco essa alteração tripla agora na equipe do Fortaleza reforçando aí os setores a gente lembra que o Fortaleza jogou no meio de semana jogou na quinta-feira os atletas devem ter para o nosso topo mais carregado até um desses motivos que tirou o piso do jogo que estava com a sobrecarga muscular por conta desse forte ritmo e aí agora vai mexer em todos os setores no campo de jogo segura que lá vem o escobar cruzamento feito sobou para Moisés gol do Fortaleza em Calvo Moisés aos 13 minutos do segundo tempo mais uma vez eu vou dizer para você cruzamento do escobar a bola foi rebatida para o meio e o Moisés sem dor nem piedade encheu o pé para colocar a bola para o fundo do gol sem chance de defesa para o La Recife que nada pode fazer o Leão amplia a vantagem está cada vez mais próximo da final dois para o Fortaleza zero para o Maracanã Matheus Landim exatamente jogada primorosa daquilo do Fortaleza pela esquerda troca de passos ali envolvendo o escobar o Moisés e o Zé Lerisson do Sefão no cruzamento o com a banda bola para a área quase a deixada ali o Kevin Andrade mais uma sequência para a conta do Kevin o Goiás fazemos com o mundo do lugar da partida e é justamente dele que vai sair para a entrada do Machuca Emmanuel Machuca, camisa 39 entra no lugar do Moisés tem também a alteração, a saída do Camisa vamos confirmando aqui, o Bruno Pacheco esse cobrado saído para a entrada do Bruno Pacheco, camisa 6, a gente ficou na expectativa para confirmar que um saído para a entrada do Caleb, camisa 10 daqui a pouquinho a gente confirma para você, lembrando que esse foi o quarto gol do Moisés na temporada para sair aplaudido de fato no jogo de hoje, pela boa atuação na partida, tanto ele quanto Escobar, né Matheus Lange tanto ele quanto Escobar Escobar que acaba sendo essa opção direta ali do Bruno Pacheco, ali na lateral esquerda ele costuma ser uma boa opção, caso que eles fazem essa operação, que hoje o gol fez mais uma boa partida por aí com o Cataleza e agora o Cataleza coloca mais de 4 ele segura que lá vem o Marinho no ataque, respira fundo o pé da louça no toque no meio pode prosseguir e só confirmando quem saiu para a entrada do Caleb camisa 10 foi o Kervin com 177 portanto Kervin sai e entra o Caleb camisa 10 a terceira operação da equipe tricolor 16 minutos segundo tempo de partida tentou a batida para o gol tentou o cruzamento espontou o pedido o defensor estão confirmando aí entrando o Caleb e saindo o Kevin na equipe tricolor 16 minutos e 20 nesse segundo tempo 2 para o Fortaleza 0 para a equipe do Maracanã muito obrigado a você que nos acompanha pelo carinho da audiência obrigado pela companhia muito bom ver você junto com a gente na FCEP TV para acompanhar as emoções de por enquanto 2 para o Fortaleza 0 para a equipe do Maracanã olha o Marinho chegando encara a marcação fez ali o domínio se livrou do segundo se quiser pode voltar e está no chão o Marinho está no chão o Marinho está sentindo coloca ali a mão no pescoço vamos conferir o que aconteceu acabou ali se envolvendo no choque com o camisa número 5 Rogério por outro ângulo para você acabou ali colocou a mão na nuca na nuca meio que no pescoço também está no chão está marcado ali alguma coisa a favor aqui pelo Fortaleza vamos ver se o Váber marcou a falta né Matos Andinho ele marcou a falta foi pedindo ali ela passou de cartão ali o Marinho pedindo o cartão ele alegra ter sido agredido para o Rogério mas foi uma tirada de bola ele alegra que levou uma pegada ali com o braço para o Rogério ali na região do pescoço região ali da nuca mas se vamos ter cartão ou não acredito que não falta falta marcada agora em favor da equipe do Fortaleza falta muito perigosa e vai ter alteração na equipe do Maracanã se posicionando ali o Iago Barbosa e o Dendê a entrada na equipe do Maracanã muito bem enquanto isso está no chão ali algum atleta acho que é do do Maracanã a marca foi acionada aí pronto rapaz quando você vê aí a festa da ação tricolor com as suas vantagens ligadas vai ter mudança aí vai entrar o Dendê camisa número 15 e vai sair o Rogério camisa número 5 vai entrar também o camisa 23 o Alain Ferreira vai sair agora o camisa número 9 o Juno Mandacaru e entrar o 8 o Iago Barbosa se vê a ação tricolor fazendo a festa aí com seus celulares com as suas lanternas e daqui a pouquinho a gente confirma outra mudança vai entrar o camisa 23 o Alain Ferreira e vai sair o camisa número 3 o Igor Ribeiro que é capitão da equipe mudança em dose tripla na equipe do Maracanã Matheus Rondim exatamente a equipe do Maracanã apostando alguns setores tentando se manter ainda no campo de ataque tirou o centro avante o Juno Mandacaru o Maracanã volta naquela situação de dois atacantes ali com o Teixinha e o Índio mas reforça o setor do meio de campo deixa o meio canto mais ofensivo a equipe do Maracanã principalmente com a saída do Igor Ribeiro camisa 3 para a entrada ali do do Alan Ferreira com a camisa 23 o Alan Ferreira que ele é zagueiro também mas um pouco mais à frente ele consegue sair um pouco mais para o jogo mas sem deixar defasado ali a defesa da equipe do Maracanã tem falta agora para a equipe do Fortaleza está na bola o Zé Welleson está por lá o Cauã e também está por lá o Marinho sintoma de jogada ensaiada partiu o Marinho bateu gol laço do Fortaleza hoje é dia de Marinho camisa número 11 aos 19 minutos do segundo tempo mandou um mini míssil aleatório sem dor nem piedade sem chance para o Léo Recife que nada pôde fazer o Fortaleza amplia vantagem na Arena Castelão 1 2 3 para o Fortaleza 0 para o Maracanã Matheus Andim é e o Fortaleza agora vai matando a partida vai já vai assegurando cada vez mais essa situação e agora vai buscando justamente o saldo que precisa para ter o modo de campo no jogo de volta da final o Fortaleza precisa ver mais de dois vezes precisa vencer a diferença que o Maracanã vai garantir esse modo de gol para a final contra o seu maior rival contra a equipe do Ceará 3 a 0 o Fortaleza vai a segurança a classificação mas vai em busca desses casos de gols é rapaz muito obrigado pelo carinho da audiência obrigado pela companhia estamos com 95 likes só falta 5 para a gente bater a meta que é 100 conto com a sua audiência conto com o seu carinho estamos aí com 315 simultâneos 315 simultâneos então a gente pede a sua ajuda pede o seu like deixa o seu like aí meu povo sem vocês a nossa transmissão não é a mesma coisa olha o contra está com o Fortaleza agora boa bola enfiada no meio foi para o pique foi para a correria o Lucero está adiantado ali o Recife espantou o perigo o gol está vazio devolve ali com o Marinho agora passa no meio ali com o Zé Wadison vem para cima da marcação chega por ali com o meia dúzia Bruno Pacheco busca ali alguma opção para seguir jogando fez o passe na esquerda Matuca foi para a correria tentou ali o passe fez o corte na Uragal Zé Augusto muito obrigado pela audiência obrigado pelo carinho obrigado pela companhia muito bom ter vocês junto com a gente na FCF TV para acompanhar as emoções da semifinal do campeonato cearense por enquanto vem cruzamento para a área Marinho e seguindo subindo de cabeça acabou não alcançando como eu ia dizendo até o momento com esse placar parcial teremos clássico rei na grande final do campeonato cearense toque de bola no campo defensivo Zé Augusto vem para cima da marcação ali com o Vinícius Canidá foi para o mano a mano de novo recupera o Vinícius segue o jogo a vida continua aqui na Arena Castelão boa bola com o Pio tentou ali o passe mais à frente com o Índio acabou recuperando o Luque Levov abrir com o goleiro João Ricardo 22 e 46 quase 23 minutos nesse seguro tempo 3 para o Fortaleza 0 para a equipe do Maracanã acabou ali roubando a bola de forma limpa sai jogando camisa número 11 o Índio Pio vem para cima na marcação devolve ali com camisa número 8 que é o Iago Barbosa Maracanã no ataque a marcação na frente em cima está por Aliza o Edson devolve com Zé Augusto está o Edson na marcação foi por mão na mão ali contra camisa número 15 é o Dendê que acabou de entrar 23 e 15 quase 24 o estudou acompanha o futebol na FCF TV manda sua mensagem navega pela internet muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando pelo carinho da audiência está no chão ali o A4 do Maracanã vou mandar aqui colocar a mão sobre o punho sentiu ali a dor no punho vai ser atendido acabou caindo de mau jeito o 22 eu acho é ele mesmo o Vinícius Benindé vou mandar um abraço para quem está acompanhando a gente o Maio Costa está por aqui manda um abraço para o Kempão que me indicou o canal de vocês deixa eu mandar um abraço rapaz para o meu amigo Mário Kempis Mário Kempis que ontem estava no outro canal comentando o outro jogo e mandou um alô para mim deixa eu mandar um abraço para o meu amigo meu irmão Mário Kempis nosso grande companheiro aqui da comunicação esportiva searense um abraço para você obrigado por ter indicado a FCF TV Internacional para os nossos amigos do exterior um abraço para o Prego para o Rato para o Leiteiro e quando você ver mudança aí vai sair o Zé Wilson e vai entrar o Lucas Sacha aqui pela Fortaleza o Júlio Coelho manda um abraço para os meus amigos por favor o Prego o Rato o Leiteiro o Santana o Nareba e o Azeitona um abraço para os amigos do Júlio Coelho estamos juntos o Lucas Silva está por aqui o João Ricardo está por aqui um abraço a Mariana Marques de Quarteira em Portugal estamos juntos um abraço para o Lion Tuga e para a sua esposa Luciana acompanhando a gente lá em Coimbra em Portugal obrigado pela audiência agora tem falta tem falta aí a favor da equipe do Maracanã vai o Pio na cobrança o Pio que é o homem da bola parada da equipe do Maracanã vai autorizar a arbitragem vem ali bola alçada para a área partiu o Pio vem o levantamento perigoso tira de cabeça ali o Tite tentou evitar a saída de bola para o Camisa Nº 11 do Maracanã o Índio a bola foi para fora a escanteio a favor da equipe do Maracanã o Goto Raizão manda um abraço para a gente obrigado pela audiência estamos juntos agora tem escanteio a favor da equipe do Maracanã 25 quase 26 nesse segundo tempo espira fundo vem o levantamento para a área tira de cabeça o defensor e para o mano a mano vai a disputa de bola em direção ao campo de ataque na disputa ali a bola foi desviada reclama de alguma coisa por ali o Testinha foi marcado no lateral a favor da equipe do Maracanã 26 minutos segundo tempo de partida aqui na Arena Castelão você viu ali agora pouco o Tinga naturalmente quando o Tinga apareceu aqui no telão a turma fez a festa tentou o cruzamento Zé Augusto João Ricardo subiu para fazer a defesa um abraço para o Samuel Pontes um abraço para o Samuel Pontes e para os seus amigos lá na Holanda acompanhando a gente o lindo o Branco o Zinho e o Kiko estamos juntos posse de bola agora pelo meio com a equipe do Fortaleza avança por ali o Camisa Meaduzia Bruno Pacheco está no chão é falta nele mais uma vez avança para você para o outro ângulo acabou ali caindo sentiu ali o Bruno Pacheco Matheus Landim acabou recebendo a linha pegada por trás vai ter a a equipe do Fortaleza só dois recados aqui a primeira a gente te deu um abraço para o Mário Pacheco para quem ficou com ele que a primeira adentrada aqui na famosa Cidarense da FSTF TV lá no finalzinho de 2019 foi com a adentrada essa coisa maravilhosa para o Mário Pacheco e também o último posto apresentado o benefício em relação ao modo de campos na final do Campeonato Cidarense o benefício seria somente na quantidade de torcedores para adentro do modo de campo a gente leva que as oportunidades que as anteriores tinham aquela situação de três recados mas essa situação de mais do que todos na equipada da equipe do Antônio falta a combada com o Marinho espantou o perigo do defensor foi para o contra agora o Cauã o Cauã vem avançando enquanto isso a turma no chat quer testar o narrador continua testando ver se eu consigo cair em alguma pegadinha tentou passar agora na esquerda espantou ali o perigo 27 quase 28 minutos nesse segundo tempo 3 para o Fortaleza 0 para a equipe do Maracanã já temos quantos likes produção atualiza aí por favor vem chegando agora o Cauã encara a marcação boa bola enfiada na esquerda para Machuca tentou o cruzamento fez o corte na hora H o Zé Augusto sai jogando por ali já ultrapassamos os 109 likes obrigado turma pelo carinho da audiência continue deixando o seu like quanto mais likes a gente tiver mais pessoas serão alcançadas temos aí 310 pessoas acompanhando e por enquanto só 109 likes todo mundo deixa o like por favor deixa eu mandar um abraço para os netos do Jayak Wagner Elias e a Eloisa acompanhando a gente deixa eu mandar um abraço também para o Victor Bala que está acompanhando a gente um abraço também para a Nora do Jayak Wagner Larissa que está esperando a sua netinha a Eloisa estamos juntos obrigado pela audiência um abraço para o Guto Raiz acompanhando a gente um abraço para a Vitória Holanda Josias Alves está por aqui a turma do perfil show na Europa acompanhando a gente as datas dos jogos da final ainda não foram definidos em breve você vai conferir no 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 portal da Federação Cearense de Futebol um abraço para o meu xará Robson Jonas primo do Victor lá da Caponga ao Jonas rapaz estamos juntos primo do Victor lá da lá da Praia da Caponga justamente de Portugal um abraço para a Elias também na Caponga minha ex-vizinha morreu durante muito tempo na Praia da Caponga nasci e me criei lá hoje moro em Fortaleza um abraço aí para o nosso amigo Jonas ligado junto com a gente Junior Leal está por aqui o Evandro Valente abraçando o seu filho Thomas lá em Houston no Texas nos Estados Unidos poste de bola na direita com a equipe do Fortaleza encara a marcação agora ali meia hora de jogo Marinho fez ali o giro devolve no campo defensivo agora a bola com o Dudu fez o passe no meio 30 minutos segundo tempo de partida o que é que você viu diferente nesse comecinho de jogo para cá mudou alguma coisa Matheus Nadinho agora para o placar praticamente segurado para o Fortaleza ele vai como você gosta de falar cruzinha no lugar segura que lá vem o Marinho vem cruzamento para a área mandou a bike para fora Lucero recebeu ali o passe na direita o Marinho viu ele ele mandou a bike pegou ali meio de mau jeito mas quase quase o quarto gol do Fortaleza Matheus Nadinho o movimento tem uma certinha mas ele acabou pegando muito na orelha de rola longe da meta do goleiro Léo Recife o Fortaleza segue mantendo essa peça de bola o Maracanã não consegue mais chegar no seu campo de ataque não consegue ameaçar a meta do João Ricardo e com esse 3x0 o Fortaleza segue mantendo esse ritmo administrando o placar olha o Marinho chegando fez o passo na direita encara a marcação vem cruzamento para a área foi lá o Léo Recife para fazer a defesa dessa vez foi a vez do Caleb chegar no ataque o Ladinho é o Caleb que está tentando uma minutagem já que ele vem voltando de lesão aos poucos vem retomando o bom futebol que a gente conhece ele que vem para ser esse camisa 10 da equipe de Colô e também é uma situação que acabei não mencionando mas que vale mencionar no momento o Osso Cobal ele que fez a sua primeira partida desde que acabou sofrendo ali com aquele atentado a ônibus a entrada da bomba dentro de ônibus de Fortaleza que foi aquele jogo que foi o suporte desse aqui pela Copa do Nordeste o Osso Cobal voltou do hoje para o jogo ele já foi com uma reserva para a entrada do Castelo mas chegou bem foi mais uma vez efetivo se considerando ali de fato uma ótima opção ele que é o reserva de imediato ali do do Castelo na lateral esquerda mas fez bem ali o agente do Luiz Cobal nessa sua volta ao campo de jogo pela equipe que rolou fez o passe na direita ali o Cauã boa bola com o Marinho Marinho encarou a marcação tentou ali o passe com o Lucero o passe foi um pouco mais forte cheiro de meta a favor da equipe da Maracanã chamando um abraço para o nosso amigo Mário Barbosa lá em Ottawa no Canadá manda um abraço para o Bebetinho aniversário até amanhã um abraço para o Bebetinho o nosso Mário Barbosa gente boa você conhece o Mário Matheus Landim aquele é aquele lá gente boa diga-te para o site um abraço para magia do pés coelho um abraço para o Iron Coelho para a Lia para a Rebeca e para a Vivi para a X-Giana do Lion em Portugal em Portugal todo mundo acompanhando a região em Portugal a empresa acompanha a transmissão obrigado pela audiência de vocês um abraço para o Thiago Laranjeira mandando um abraço para os seus amigos Luciano Canito que estão em Porto e para o Bruno Teles que é Fortaleza do Ant na opinião dele abraçando também o comentário deixando o like o Vicente dos Santos acompanhando a gente obrigado pelo carinho ele está acompanhando a gente pela TV e ouvindo a narração também pelo fone de ouvido no celular o nosso amigo Vicente dos Santos acompanhando a gente obrigado pelo carinho lá em Boston nos Estados Unidos daqui a pouquinho tem mais mensagens para você a gente lê vai continuar lendo as mensagens no chat porque o jogo está continuando avança por ali o camisa meia dúzia Bruno Pacheco toca no meio para o Lucas Sacha vem encarando a marcação por ali e avança com o Cauã Cauã para o Cusevich Cusevich para o Dudu tentou levantar mas o praia fez o corte na hora ali o defensor o Alan Ferreira agora a pouco temos mudança saiu o Pio e entrou o Matheus saiu o Pio camisa 30 entrou o Matheus camisa 21 na equipe do Maracanã 34 quase 35 nesse segundo tempo com o placar de momento estaremos clássico rei na grande final do campeonato cearense vamos deixar o like meu povo deixa o like aí já ultrapassamos a marca dos 100 likes para chegar nos 150 vamos já com 109 115 agora já ultrapassou deixa o seu like para seguir junto com a gente vamos juntos na FCF TV a casa do futebol cearense levando para você de fora do Brasil as emoções do jogo de Zeraí Fortaleza na competição vem o levantamento do Marinho para a área acabou ali tendo um choque entre o goleiro Léo Recife deixa eu conferir quem é o outro a casa que subiu para dividir e o Curser Vite rapaz o Curser Vite se chocou ali com o Léo Recife estão no chão os dois ali Matheus Randinho exatamente na tentativa o Curser Vite acabou levando a pior na dividida com o Léo Recife mas aparentemente tudo certo com o Curser Vite para seguir no jogo foi uma disputa normal o famoso acidente de trabalho mas é por conta daquele protocolo qualquer coisa que acontece na região da cabeça tem que parar o jogo para fazer ali um primeiro atendimento para ver se vai precisar da entrada da equipe médica do seu time para isso tudo certo com o Curser Vite 35 quase 36 minutos no segundo tempo 3 para o Fortaleza 0 para a equipe do Maracanã muito obrigado a você que nos acompanha pelo carinho da audiência esse é o campeonato do Cearense Superbet 2024 vale vaga na final você confere tudo junto com a gente o Maracanã insiste invadiu ali a área vai para o fundo cruzamento feito a bola passa com o perigo ali à direita bate na rede pelo lado de fora aquele tipo de lance o Matheus Amigo eu sempre falo o narrador tem que esperar até o final para não passar vergonha você vê a batida para o gol do Vinícius Canidé até o perigo ali pertinho assustando o João Ricardo um abraço um abraço boa chegada da equipe do Maracanã sim pode falar perdão perdão é boa chegada da equipe do Maracanã ali pela para o seu setor esquerdo isso é uma ideia acho que foi a primeira chegada da equipe do Maracanã para esse primeiro tempo chegada de fato colocando perigo na meta do goleiro João Ricardo Maracanã 36 e 50 segundo tempo 3 para o Fortaleza 0 para o Maracanã Matiuca vinha chegando ali para conferir ali o rebote assistiu bola com a equipe do Maracanã 37 minutos do segundo tempo 3 para o Fortaleza 0 para o Maracanã você vem com a gente na FCF TV para conferir as emoções da semifinal do campeonato cearense vale vaga na decisão um abraço para o pai do nosso amigo Jonas Monteiro o seu Josimar que é fanático pelo Tricolor estamos juntos obrigado pela audiência um abraço para a Darlene para a Letícia Darlene que é mulher do seu Jair e a Letícia que é filha dele um abraço para vocês estamos juntos obrigado pela audiência daqui a pouquinho tem mais mensagem mas agora tem falta tem falta agora a favor da equipe do Maracanã está na bola ali o camisa 23 o Alain vem lançamento para a área subiu mais do que deveria foi para fora tiro de meta a favor da equipe do Fortaleza o torcedor acompanha o futebol na FCF TV na TV manda sua mensagem um abraço para o Luiz Rios torcedor do Ceará que mora em Cascais lá em Portugal mandando um abraço para o seu primo Brino que mora em Miradelale lá em Portugal e torce para o Fortaleza um abraço São Tricolor um abraço ao Pedrão cadeira cativa e torcedor fiel do Fortaleza acompanhando a gente o Luiz Rios está por aqui o Jackson Souza lá em Risto acompanhando a gente torcendo para o Fortaleza dizendo que hoje o goleiro está pegando tudo vem chegando agora a equipe do Fortaleza do cruzamento com o Cauã contra a golpe no campo defensivo com a equipe do Maracanã 38 quase 39 minutos abraçando o Thiago Souza mandando um abraço para o seu pai diretamente para o seu amigo perdão lá em Portugal que está acompanhando o jogo do Fortaleza mandando um abraço para o seu querido amigo cujo nome eu não vou falar um abraço para o diretamente de Bastardos em Portugal o Anaxiandro e a sua esposa Ideolinda e a sua filha Débora um abraço para a sua irmã Anaxiandro que aniversaria hoje um abraço para você tudo de bom na sua vida Deus te abençoe falando do aniversariante hoje também quem está aniversariando é o goleiro Santos goleiro reserva da equipe do Fortaleza completa hoje 33 anos passa de bola agora no meio de campo com a equipe do Fortaleza sem pressa nenhuma chegando no ataque agora com Imano Matiuca na esquerda com Bruno Pacheco Matiuca vai trocando passa de pé em pé da equipe do Fortaleza olha o Matiuca chegando respira fundo boa bola enfiada no meio pode batida para o gol para fora Caleb Caleb estava no ataque boa triangulação no ataque tricolor recebeu bem ali no ataque encheu o pé pegou ali muito por baixo por outro ângulo para você matou no peito pegou por baixo foi para fora tiro de meta a favor da equipe do Maracanã daqui a pouquinho vai ter mudança na equipe do Fortaleza vem aí Iago Pikachu e vai sair o Marinho aplaudido camisa número 11 Marinho que marcou hoje o seu primeiro gol na temporada Matheus Landim exatamente marcou de falta e entra agora o Iago Pikachu os dois que brigam diretamente por essa vaga na ponta direita da equipe do Fortaleza o Iago Pikachu titular absoluto da equipe do Fortaleza o Marinho que chegou com uma contratação o cara vir tentando brigar por esse espaço nessa titular da equipe do Fortaleza pela ponta direita e entrega essa equipe de falta adiante para os dois hoje o Marinho apesar de não ter feito ainda bons jogos nesse primeiro temporada para a equipe do Fortaleza hoje ele jogou bem conseguiu guardar os dois inclusive cobrança alta uma boa cobrança e agora entra o Iago Pikachu ele que costuma aparecer muito bem em momentos decisivos da equipe do Fortaleza e que costuma ser titular quase 41 minutos nesse segundo tempo lembrando que o Iago Pikachu hoje é o artilheiro do time da temporada marcou 5 gols até aqui ele é o artilheiro isolado briga aí diretamente com o Lucero com o Moisés que marcaram hoje já chegaram hoje aos seus 4 gols respectivamente lateral ali o Zé Augusto Cobral você vê a menininha rapaz como é bom ver crianças no estádio liga-se de passagem foi capazes pelo meio de campo da equipe do Fortaleza com camisa número 20 que é o Dudu trabalha a passe ali com o Cauã Cauã para Marinho Marinho mais aliviado depois se marcou o gol posse no meio com o Cauã ligação direta mais à frente com o Iago Pikachu Pikachu para Marinho Marinho devolve para Dudu muito obrigado a você que nos acompanha pelo carinho da audiência obrigado pela companhia muito bom ter vocês junto com a gente aqui na FFTV troca passes no meio ali o Tite inverteu o jogo na esquerda olha o Imanal Matuca invadiu a área se livrou do primeiro não passou para o segundo foi agora para a disputa de bola o Bruno Pacheco fiz ali o giro encarou a marcação foi para o mano a mano ali contra o camisa 21 que é o Matheus devolve ali com o Iago Barbosa Iago Barbosa para Matheus tem dois em cima dele está no chão a arbitragem parou ali e marcou posse de bola a favor da equipe do Maracanã mas a mesma para você para o outro ângulo a falta do Tite em cima do atleta camisa 21 Matheus da equipe do Maracanã você que está chegando deixa o seu like deixa só uma mensagem participe junto com a gente aqui na FFTV 120 likes vamos chegar no 130 pessoal deixa o seu like aí vamos junto com a gente se inscreva no canal clique no sininho para ativar as notificações e não perder nada do que acontece no campeonato do Cearense de futebol tentou ali chegar um pouco mais no ataque o Calan mas quem recupera a posse de bola a posse de bola perdão nesse momento é o Vinícius Canidé para a disputa está no chão ali o Zé Augusto foi derrubado a posse de bola ali a favor da equipe do Maracanã 43 minutos e meio quase 44 nesse segundo tempo abraça os amigos lá de Portugal acompanhando a gente um abraço para Seixal lá em Portugal vamos lá em Aveiro um abraço para o perfil Portugal do início abraçando aí o João Calil e a Esther Muguba lá em Portugal acompanhando a gente um abraço para o Júnior Silva irmão do Jackson Souza lá no Metrópole lá em Calcaia Calcaia onde nasceu a lenda da comunicação um cearense Jorge Bruno fez o passo agora na esquerda acabou de nascer o Matheus Landin né Matheus eu estou enganado não sou de Fortaleza mesmo tenho raízes tanto no Cariri como na região ali do Jaguaribe na região do Jaguaribe minha mãe lá da região do Cariri mas eu sou de Fortaleza mesmo muito bem um multi-cearense Matheus Landin também que nasceu em Calcaia é o nosso amigo o Ricardo Silva né também outra grande lenda da comunicação esportiva cearense agora passa pela direita mas é o número 2 José Augusto vem para cima da marcação foi para a disputa de bola para o Vinícius Candidé a bola acabou saindo do lateral a favor da equipe do Fortaleza 44 quase 35 Fortaleza encaminhando até o momento a sua classificação para a final o Matheus Landin Exatamente acredito que a gente não tenha muitos acréscimos nesse segundo tempo exemplo do que foi o primeiro já que tivemos poucas paralisações somente ali para as alterações nas duas equipes acho que no máximo 3 minutos vai ficar bom para esse 5 minutos agora confirmado hoje todo o jogo o Marcelo de Leme Henrique coloca mais 5 minutos nesse segundo tempo seria um tempo de muita tranquilidade para a equipe do Fortaleza conseguir ser mais efeito em relação ao primeiro e a equipe você falou que consegue assegurar essa saída para a final do Fortaleza que segura também já assomada na Copa do Brasil do ano de 2021 e 25 e nessa tentativa de buscar o modo de para o jogo de volta para ter mais público nas recomendadas do jogo de volta segura segura que lá vem o Caleb espalma Léo Recife mais uma vez um lance para você Caleb fez um giro encheu o pé e o Léo Recife queima a roupa manda a bola para escanteio escanteio a favor da equipe do Fortaleza já cobrado invadiu ali a área está no chão segue o jogo a vida continua o Fortaleza tentava ainda assegurar esse Madrid para ter mais torcida para ter direito aos ingressos na setor dos especiais e premium que é o setor que fica destinado também para a torcida do mandante da partida nessa situação o Fortaleza mandou atir o jogo de hilos o Ceará mandou atir no jogo de volta a Mendes que o Fortaleza consiga ainda esses dois gols recebidos nos primeiros que faltam Matiuca vai para o fundo do cruzamento fez o corte na hora H o defensor ali da equipe do Maracanã e subiu plaquinha vamos até 50 minutos neste segundo tempo vem avançando por aí a equipe do Maracanã já ultrapassamos os 46 nesse segundo tempo avança para ali o Tertinha toca no meio ali com o Iago Barbosa batida para o gol para fora foi para fora pela linha de fundo mais uma vez uma vez para você recebeu ali o camisa o Tiago Barbosa encheu o pé bola foi por cima ali do goleiro João Ricardo para você é um baço só perto ali 47 nesse segundo tempo Fortaleza avançando para a grande final do campeonato cearense com o placar de momento e o Garek Wagner falando que acha que acertou o placar acertou de fato o palpite que ele falou está até o momento acertando o palpite vamos juntos e ele quer saber se a gente transmite a Copa do Brasil também infelizmente não porque não possuímos o direito de transmissão infelizmente não possuímos o direito de transmissão da Copa do Brasil vem avançando por ali a equipe do Maracanã vem para cima da marcação fez pelo Matheus o campo entrou a sua frente boa bola enfiada na esquerda vem avançando a equipe do Maracanã invadiu a área pedalou dominou clareou bateu João Ricardo foi dar para fazer a defesa vai jogando bem hoje deu para reparar aqui uma partida segura do João Ricardo não é Matheus Andinho exatamente fazendo duas defesas conseguindo ser bem seguros embaixo das traves ali pela equipe de bolor e o Maracanã vai aproveitando a situação conseguiu trocar bem ali nos os setores está com o setor de ataque ainda revigorado falava para a sua presidência desde o começo da partida ainda do primeiro tempo o Maracanã chegando bateu para o gol para fora a escola ali de longe a bola passa para o cima do goleiro João Ricardo impressão que deu de cara que foi o chute foi do Zé Augusto exatamente dele ali de fora da área bem de fora da área bem de longe e o Maracanã tentando aproveitar essa situação na defesa daquilo que rolou mais cansada para tentar guardar o dele guardar o gol de honra no momento que falta apenas um minuto para terminar esse meu partido do avém chegando o Fortaleza de novo espantou o perigo da defesa avança por ali o Guilherme o Guilherme passa agora na esquerda então ali o passe mais à frente com o camisa número 8 Iago Barbosa na marcação estava chegando por ali o Dudu aqui no meio um Dendê troca passes pelo meio de campo da equipe de Maracanã 49 e 40 nesse segundo tempo Fortaleza vai se classificando para a final teremos classe correio na decisão você acompanha você acompanha tudo ao vivo na FCFTV internacional que você não perde nada 49 e 55 nesse segundo tempo 3 para o Fortaleza 0 para a equipe do Maracanã troca passes no campo defensivo no momento em que apita Marcelo de Lima Henrique senhoras e senhoras e senhores teremos clássico rei na final do campeonato cearense o Fortaleza vence por 3 a 0 e se classifica para a grande final daqui a pouco irmos até o campo de jogo conferir o que os atletas têm a dizer aos nossos microfones mas o Fortaleza avança vence por 3 a 0 a equipe do Maracanã e teremos um duelo de tirar o fôlego na grande decisão vamos agora até o campo de jogo estamos aqui com o atacante marinho é verdade boa tarde a todos a gente conseguiu sair com a vitória primeiro jogo foi um jogo muito complicado que a gente criou bastante chance eu fui um cara que criei tantas chances despedicei muitas mas talvez se eu tivesse feito o gol no jogo passado talvez seria o melhor do melhor em campo mas é fato que quando você não marca você sempre é o cara que foi mal no jogo mas a minha preocupação maior é aquilo que eu apresento no meu treinamento e a comissão reconhece meus companheiros reconhecem então hoje mais uma vez tive oportunidade graças a Deus consegui marcar e a gente saiu vitória o senhor foi postando três palavras no marinho vamos agora conferir o que outro atleta tem a dizer o que outro atleta tem a dizer o que outro atleta Você vê aí a tomada aérea da Arena Castelão Iluminada hoje com as cores do Fortaleza Vamos agora de novo ao campo de jogo Vamos falar agora com o jogador da equipe do Maracanã Já estou por aqui Já valeu postivamente Uma equipe para quem dava que ia brigar pelo rebaixamento De repente chega numa semifinal e surpreende todo mundo É como eu falei no jogo passado, nós não surpreendemos a nós Muitos de vocês dá paz, não são todos O que muitos também daria que a equipe poderia ficar até no meio do caminho Mas assim, nós confiamos em cada um Parabenizar todos que fazem paz do Maracanã Por ter alcançado um feito tão grande Que é em sete jogos ter conquistado um título interior E ter chegado a primeira vez numa semifinal E eu creio que o saldo é positivamente Agora é descansar um pouquinho, focar agora no brasileiro Que vai vir no próximo mês Parabenizar a equipe do Fortaleza Que a gente será que vai fazer mais uma final Um clássico rei que vença o melhor Se eu vou, portanto, ouvi as palavras do Pio A equipe do Maracanã e também ouviu agora há pouco As palavras do Marinho Jogador da equipe do Fortaleza Matheus Landim Repito, que jogo, amigo? De jogo, o Fortaleza assegura sua paciência para o final Portanto, abemos o clássico rei Mais uma vez na decisão do campeonato carente Do primeiro jogo de campeonato da equipe do Fortaleza Quando digam que o jogo de volta Era a equipe de campeonato da equipe do Caracanã Antes de as datas Na tabela básica Estão previstas Na primeira final Sem o dia 1 de março Domingo No jogo de volta No dia 7 de abril Já ganhou domingo Mas isso na tabela básica Os jogos já serão filmados Pela graça de férias de futebol Só ficar atento aí nas nossas redes sociais Que a gente vai divulgar por lá A confirmação De fato das datas Das finais do campeonato cearense Mas fato é que teremos clássico rei O Fortaleza mais uma vez Consegue fazer um bom jogo Quebra essa sequência de empates Que vinha perturbando Não só a equipe Como a torcida também E aí o Fortaleza e Ceará Vão decidir mais uma vez O campeonato cearense Fortaleza que busca Um inédito ex-campeonato E o Ceará que tenta Quebrar essa hegemonia da equipe tricolor E faturar também Mais um título do campeonato cearense Portanto Promessa de uma grande final Robson Clássico rei Já é sempre um grande jogo Mas com todos esses temperos Aí realmente Melhora e muito A nossa expectativa E a expectativa do torcedor também Para essa grande final E para quem estava perguntando Sim Transmissão da FCF Internacional Na final do campeonato cearense É isso aí Você vai conferir ao vivo Tudo junto com a gente Na FCF TV Internacional Os dois jogos As grandes finais Do campeonato cearense Superbet 2024 Obrigado Matheus Bom dia pela parceria Mais uma transmissão Muito obrigado a você de casa Que nos acompanhou Pelo carinho da audiência Muito obrigado pela companhia Um forte abraço pra você E até a próxima FCF TV Futebol cearense É assunto nosso Futebol cearense Futebol cearense Futebol cearense